Livro, Hamlet, de William Shakespeare, Ato 1, Cena 1, Enel Sinor, terraço diante do castelo. Francisco está de sentinela. Bernardo entra e vai até ele. Bernardo, quem está aí? Francisco, sou eu quem pergunta? Alto! E diz quem vem? Bernardo, viva o rei! Francisco, Bernardo? Bernardo, o próprio! Francisco, chegou na exatidão de sua hora. Bernardo, acabou de suar a meia-noite, vai para tua cama, Francisco. Francisco, muito obrigado por me render agora. Faz um frio mortal até meu coração estar gelado. Bernardo, a guarda foi tranquila? Francisco, nem o guincho de um rato. Bernardo, boa noite então. Se encontrar Marcelo e Horácio, meus companheiros de guarda, diga-lhes que se apressem. Francisco, parece que são eles. Alto aí! Quem vem lá? Olá! Entram Horácio e Marcelo. Horácio, amigos deste país. Marcelo, e vassalos do rei da Dinamarca. Francisco, Deus lhe dê boa noite. Marcelo, boa noite a ti, honesto companheiro. Quem tomou o teu posto? Francisco, Bernardo está em meu lugar. Deus lhes dê boa noite. Sai. Marcelo, olá, Bernardo. Bernardo, quem está aí? Horácio? Horácio, só um pedaço dele. O resto ainda dorme. Bernardo, bem-vindo, Horácio. Bem-vindo, bom Marcelo. Marcelo, então me diz, esta noite a coisa apareceu de novo? Bernardo, eu não vi nada. Marcelo, Horácio diz que tudo é fantasia nossa e não quer acreditar de modo algum na visão horrenda que vimos duas vezes. Por isso eu insisti para que estivesse aqui conosco, vigiando os minutos atravessarem a noite. Assim, se a aparição surgir de novo, ela não duvidará mais de nossos olhos e falará com ela. Horácio, ora, ora, não vai aparecer. Bernardo, senta um pouco, porém, e deixa mais uma vez atacarmos teus ouvidos, fortificados contra a nossa história, o que vimos nessas duas noites. Horácio, bem, vamos sentar, então, e ouvir Bernardo contar o que ambos viram. Bernardo, na noite passada, quando essa mesma estrela, a oeste do polo, estava iluminando a mesma parte do céu, que ilumina agora, Marcelo e eu, o sino, como agora, badalava uma hora. Marcelo, silêncio, não fala, olha, vem vindo ali de novo, entra o fantasma. Bernardo, com a mesma aparência do falecido rei? Marcelo, você é um erudito? Fala com ele, Horácio. Bernardo, não te parece o rei? Repara bem, Horácio. Horácio, é igual? Estou trespassado de espanto e medo? Bernardo, ele quer que lhe falem. Marcelo, fala com ele, Horácio. Quem és tu que usurpas esta hora da noite, junto com a forma nobre guerreira, com que a majestade do sepulto rei da Dinamarca? Tantas vezes marchou? Pelos céus, eu te ordeno, fala. Marcelo, creio que se ofendeu. Bernardo, olha só, com que altivez vai embora. Horácio, fica aí. Fala, fala, eu te ordenei, fala. O fantasma sai. Marcelo, foi embora e não quis responder? Bernardo, então, Horácio, você treme? Está pálido? Não é um pouco mais que fantasia? Que é que nos diz agora? Horácio, juro por Deus, eu jamais acreditaria nisso, sem a prova sensível e verdadeira dos meus próprios olhos? Marcelo, não era igual ao rei? Horácio, como o rei num espelho. A armadura também era igual a que usava ao combater o ambicioso rei da Noruega, e certa vez franziu assim os olhos, quando depois de uma conferência violenta, esmagou no gelo os poloneses em seus próprios trenós. É estranho? Marcelo, assim, duas vezes seguidas, e nesta mesma hora morta, atravessou nossa guarda nesse andar marcial. Horácio, não sei o que pensar. Com precisão, não sei. Mas, se posso externar uma opinião ainda grosseira, isso é augúrio de alguma estranha comoção em nosso estado. Marcelo, pois bem, vamos sentar, e quem souber, me responda. Por que os súditos deste país se esgotam todas as noites, em vigílias rigidamente atentas como esta? Por que durante o dia se fundem tantos canhões de bronze? Por que se compra tanto armamento no estrangeiro? Por que tanto trabalho forçado de obreiros navais, cuja pesada tarefa não distingue o domingo dos dias de semana? O que é que nos aguarda? O que é que quer dizer tanto suor, transformando a noite em companheira de trabalho do dia? Quem pode me informar? Horácio, eu posso. Pelo menos isto é o que se murmura, nosso último rei, cuja imagem agora mesmo nos apareceu. Foi como vocês sabem, desafiado ao combate por Fortinbras, da Noruega, movido pelo orgulho, epicado pela inveja, no combate, nosso valente rei Hamlet, pai de nosso amado príncipe, matou esse Fortinbras, que por um contrato lacrado, ratificado pelos costumes da heráldica, perdeu, além da vida, todas as suas terras, que passaram a posse do seu vencedor. O nosso rei também tinha dado em penhor uma parte equivalente do seu território, a qual teria se incorporado às posses de Fortinbras, houvesse ele vencido. Agora, senhor, o jovem Fortinbras, príncipe da Noruega, cheio de ardor, mas falho em experiência, conseguiu recrutar, aqui e ali, nos confins de seu país, um bando de renegados sem fé nem lei, decididos a enfrentar, por pão e vinho, qualquer empreitada que precise estômago. No caso, como compreendeu bem claro o nosso estado, a empreitada consiste em recobrar, com mão de ferro, em posições despóticas, as mesmas terras perdidas por seu pai. Está aí, acredito, a causa principal desses preparativos, a razão desta nossa vigília, e a origem do tumulto febril que agita o país. Bernardo, acho que tudo se passa como disse, isso explica a visão espantosa, tão parecida com o rei, que foi, e é a causa dessas guerras, ter vindo assombrar a nossa guarda. Horácio, um grão de pó, que perturba a visão do nosso espírito, no tempo em que Roma era só louros e palmas, pouco antes da queda do poderoso Júlio, as tumbas foram abandonadas pelos mortos, que, enrolados em suas mortalhas, guinchavam e gemiam pelas ruas romanas. Viram-se estrelas com caudas de fogo, orvalhos de sangue, desastres nos astros, e a lua aquosa, cuja influência domina o mar, império de Netuno, definhando um eclipse, como se houvesse soado o juízo final, esses mesmos sinais, mensageiros de fatos sinistros, arautos de desgraças que iam de vir, prólogo de catástrofes que se formam, surgiram ao mesmo tempo no céu e na terra, e foram vistos em várias regiões, com espanto e terror de nossos compatriotas. Mas calma agora, olhem, ele está aí de novo, o fantasma entra, vou barrar o caminho, mesmo que me fulmine, ao fantasma, para, ilusão, o fantasma abre os braços, se sabes algum som, ou usas de palavras, fala comigo, se eu posso fazer algo de bom que alivie a ti e traga alívio a mim, fala comigo, se sabes um segredo do destino do reino, que antecipado por nós, possa ser evitado, fala comigo, se em teus dias de vida, enterraste, nas entranhas da terra, um tesouro, desses extorquidos, pelos quais, dizem, os espíritos vagueiam após a morte, o galo canta, fala, para e fala, cerca ele aí, Marcelo, Marcelo, posso atacá-lo com a alabarda? Horácio, se não se detiver, ataca, Bernardo, está aqui, Horácio, está aqui, Marcelo, foi embora, o fantasma sai, erramos tudo, tentando a violência, diante de tanta majestade, ele é como o ar, invulnerável, e nossos pobres golpes, uma tolice indigna, Bernardo, ele ia falar quando o galo cantou, Horácio, e aí estremeceu, como alguém culpado, diante de uma acusação, ouve dizer que o galo, trombeta da alvorada, com sua voz aguda, acorda o deus do dia, e que a esse sinal, os espíritos errantes, perdidos em terra ou no mar, no ar ou no fogo, voltam rapidamente às suas catacumbas, o que acabamos de ver, prova, que isso é verdade, Marcelo, se decompôs ao clarinar do galo, dizem que, ao se aproximar o natal, de nosso salvador, o galo, pássaro da alvorada, canta a noite toda, e aí se diz, nenhum espírito, ousa, sair do túmulo, as noites são saudáveis, nenhum astro, vaticina, nenhuma fada, encanta, nem feiticeira, enfeitiça, tão santo e cheio de graça, a esse tempo, Horácio, eu também ouvi assim, e até acredito em parte, mas olha, a alvorada, vestida no seu manto púrpura, pisa no orvalho, subindo a colina do oriente, está terminada a guarda, se querem um conselho, acho que devemos comunicar ao jovem Hamlet, o que aconteceu esta noite, creio, por minha vida, que esse espírito, mudo para nós, irá falar com ele, Marcelo, pois então vamos logo, eu sei onde encontrá-lo, com certeza, a esta hora da manhã, saem, cena 2, sala de cerimônias do castelo, entram o rei, a rainha, Hamlet, Polônio, Laertes, Voltimando, Cornélio, cavaleiros e cortesãos, O rei, embora a morte de nosso caro irmão Hamlet, ainda esteja verde em nossos sentimentos, o decoro recomende luto em nosso coração, e o reino inteiro ostente a mesma expressão sofrida, a razão se opõe à natureza, e nos manda lembrar dele com sábia melancolia, sem deixar de pensarmos em nós mesmos, por isso, não desconsiderando vossos melhores conselhos, que nos foram livremente transmitidos esse tempo todo, tomamos por esposa, nossa antes irmã, atual rainha, partícipe imperial deste estado guerreiro, embora, por assim dizer, com alegria desolada, um olho auspicioso, outro chorando, aleluia no enterro, requiem no casamento, equilibrados, em balança justa, o prazer e a mágoa, a todos nossos agradecimentos, e agora segue o que todos sabem, o jovem Fortimbras, fazendo uma apreciação infeliz de nosso poderio, ou achando, talvez, que com a morte de nosso amado irmão, nosso estado se tenha desagregado ou desunido, apoiado na quimera de sua suposta superioridade, não para de nós acicatar com mensagens hostis, exigindo a devolução das terras que seu pai perdeu, para nosso valorossíssimo irmão, dentro das mais escritas regras, de lei, da honra e da coragem, e quanto a ele, basta, agora, quanto a nós, o motivo desta reunião, escrevemos ao rei da Noruega, tio do jovem Fortimbras, o qual, impotente e recolhido ao leito, mal sabe das intenções do sobrinho, exigimos do rei que impeça Fortimbras de prosseguir com seus planos, já que, com aliciamento, manobras e adestramento de tropas, tudo é feito dentro de seu território, e aqui os despachamos. Você, bom Cornélio, e você, vou te mando, como portadores de nossas saudações ao velho norueguês, sem que tenham, porém, qualquer poder pessoal, para negociar com o rei fora do objetivo, por nós já detalhado, adeus, e que a vossa presteza ressalte, vosso senso de dever. Cornélio, e vou te mando. Nisso, e em tudo mais, cumpriremos o ordenado, o rei. Não temos qualquer dúvida, de todo o coração, adeus, saem Cornélio, e vou te mando. E agora, Laertes, que assunto, tetrás? Você nos falou de certa pretensão? Qual é ela, Laertes? Nada de razoável, que peças ao rei da Dinamarca? Será pedido em vão? O que podes pedir, caro Laertes? Que não seja, por antecipação, uma oferta minha? A cabeça não é mais aliada ao coração, nem a mão, mais ligada com a boca, do que teu pai, com este trono. Diz o que tu desejas. Laertes, venerado Senhor, vossa licença e proteção, para regressar à França, de onde vim com a maior alegria, cumprir meu dever de presença, em vossa coroação. Agora, porém, eu devo confessar, esse dever cumprido. Meus pensamentos e desejos, se curvam outra vez, para a França, como eu, aqui, rogando humildemente, permissão e perdão. O rei, você tem a licença, de seu pai? O que nos diz, Polônio? Polônio, Ele conseguiu essa licença, Senhor. Foi arrancada de mim, por incansáveis pedidos, ao fim dos quais, lhe dei minha relutante permissão. Eu te suplico, Senhor, permita, que ele vá. O rei, escolhe tua melhor hora, Laertes, o tempo te pertence, e gasta, como entenderes, as qualidades que tens. E agora, caro Hamlet, meu primo e meu filho, Hamlet, a parte, me perfilha como primo, pois não primo como filho. O rei, por que essas nuvens sombrias ainda em teu semblante? Hamlet, me protejo, Senhor, por estar tão perto do sol, a rainha. Querido Hamlet, arranca de ti, essa coloração noturna, e olha com o olhar de amigo o rei da Dinamarca. Chega de andar com os olhos abaixados, procurando teu nobre pai no pó, inutilmente. Sabes que é sorte comum, tudo que vive morre, atravessando a vida para a eternidade. Hamlet, sim, madame, é comum. A rainha, se é, por que a ti te parece assim tão singular? Hamlet, parece, senhora? Não, madame, é. Não conheço o parece. Não é apenas o meu manto negro, boa mãe. Minhas roupas usuais de luto fechado, nem os profundos suspiros, a respiração ofegante. Não, nem o rio de lágrimas que desce de meus olhos, ou a expressão abatida do meu rosto. junto com o rio de lágrimas. Junto com todas as formas, vestígios e exibições de dor que podem demonstrar minha verdade. Isso sim, parece. São ações que qualquer um pode representar. O que está dentro de mim dispensa e repudia os costumes e galas que imitam a agonia. O rei. Dedicar ao pai esse tributo póstum, o Hamlet, revela a doçura da tua natureza. Mas, você bem sabe, teu pai perdeu um pai. O pai que ele perdeu, também perdeu o dele. Quem sobrevive tem, por certo tempo, o dever filial de demonstrar sua pena. Mas, insistir na ostentação de mágoa é teimosia sacrílega. Lamento pouco viril, mostra uma vontade desrespeitosa ao céu. Um coração débil, alma impaciente, mente simplória e inculta. Pois se sabemos que a coisa é inelutável, por que enfrentá-la com oposição estéreo? Tolice, ofensa aos céus, ofensa aos mortos, ofensa à natureza, gigantesco absurdo para a razão, que sabe ser normal os pais morrerem antes e que sempre gritou desde o primeiro morto. Até esse que morreu agora, assim deve ser, é assim mesmo. Por isso, interrogamos, Hamlet, afasta de ti essa dor já inútil e pensa em nós como um pai e que o universo tome nota. este é o herdeiro mais imediato do meu trono. O amor que te devoto é tão nobre quanto o que o pai mais amoroso dedica ao filho mais amado, quanto a tua intenção de voltar a estudar em Wittenberg. não há nada mais oposto à nossa vontade, para a alegria e sob a proteção de nossos olhos. Te pedimos que permaneças aqui como nosso primeiro cortesão, parente e filho nosso, a rainha. não deixe que as orações de tua mãe se percam, Hamlet. Eu te imploro, fica conosco, não vai para Wittenberg. Hamlet, farei o melhor que possa para obedecer-lhe, madame. O rei, é uma resposta bonita e carinhosa, esteja na Dinamarca como se fossem nós mesmos. A rainha, venha, senhora. O consentimento nobre e espontâneo de Hamlet traz um sorriso a meu coração e em louvor disso o rei não erguerá hoje um único brinde, sem que o grande canhão o anuncie às nuvens, para que as nuvens ecoando a saudação real reproduzam no céu a alegria terrestre. Venham todos, fanfarras, saem todos, menos Hamlet. Hamlet, ó, que esta carne tão, tão maculada derretesse e explodisse e se evaporasse em neblina. Ó, se todo poderoso não tivesse gravado um mandamento contra os que se suicidam. Ó Deus, ó Deus, como são enfadonhas, azedas ou rançosas todas as práticas do mundo. O tédio ó nojo, isto é um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas, invadido só pelo veneno e o espinho. Um quintal de aberrações da natureza. Que tenhamos chegado a isto, morto há apenas dois meses? Não, nem tanto, nem dois. Um rei tão excelente, compará-lo com este é comparar Iperion, Deus do Sol, com um sátiro lascivo. Tão terno como minha mãe, que não deixava que um vento mais rude lhe roçasse o rosto. Céu e terra, é preciso lembrar? Ela se agarrava a ele como se seu desejo crescesse, com o que o nutria. E, contudo, um mês depois, é melhor não pensar. Fragilidade, teu nome é mulher. Um pequeno mês, antes mesmo que gastasse, as sandálias com que acompanhou o corpo de meu pai. Como Níube, chorando pelos filhos, ela, ela própria. Ó Deus, uma fera, a quem falta o sentido da razão. Teria chorado um pouco mais, ela casou com meu tio, o irmão de meu pai, mas tão parecido com ele, como eu com Hércules. Antes de um mês, antes que o sal daquelas lágrimas hipócritas deixasse de abrazar seus olhos inflamados, ela casou. Que pressa infame correr assim com tal sofreguidão ao leito incestuoso. Isso não é bom. Nem vai acabar bem. Mas estoura meu coração. Devo conter minha língua. Horácio, salve meu senhor. Hamlet, contente por te ver tão bem? É Horácio? Ou já nem sei quem eu sou? Horácio, ele mesmo, meu senhor, e vosso humilde servidor? Hamlet, senhor, meu bom amigo, é o tratamento que nós nos daremos. O que é que você faz tão longe de Wittenberg, Horácio? Marcelo? Marcelo. Meu bom senhor? Hamlet, estou muito contente de te ver para Bernardo. Boa tarde, senhor. Mas vamos lá? Me diz que faz você longe de Wittenberg, Horácio. Minha inclinação à vadiagem, acho. Hamlet, eu não permitiria que um inimigo teu dissesse isso. Nem deixarei que você violente os meus ouvidos para que aceitem tua acusação contra ti mesmo. Você não é preguiçoso. Qual é o teu interesse em Elcínor? Aqui te ensinarão a beber muito, eu sei. Horácio, senhor, eu vim para assistir aos funerais de seu pai. Hamlet, ou seja, veio assistir aos esponsais de minha mãe. Horácio, é verdade, senhor. Foram logo em seguida. Hamlet, economia, Horácio. Os assados do velório puderam ser servidos como frios na mesa nupcial. Preferia ter encontrado no céu meu pior inimigo do que ter visto esse dia. Meu pai, estou vendo meu pai, Horácio. Horácio, seu pai? Onde, senhor? Hamlet, no olhar do espírito, Horácio. Eu vi uma vez, era um belo rei. Hamlet, era um homem e nada mais importa. Jamais haverá um outro como ele. Horácio, senhor, acho que o vi ontem de noite. Hamlet, viu quem? Horácio, o rei, seu pai? Hamlet, meu pai, o rei. Orácio, contenha seu espanto por um instante e me dê o ouvido atento para que eu lhe conte o prodígio que vi, testemunhado por meus companheiros. Hamlet, pelo amor de Deus, sou todo ouvidos. Fala. Horácio, duas noites seguidas. Marcelo e Bernardo tiveram essa visão quando estavam de guarda na vastidão sepulcral da meia-noite. Figura igual a seu pai, armada, exatamente como ele, igual, de cima a baixo. Apareceu a eles e com um andar majestoso passou solenemente pelos dois. Passou três vezes por seus olhos esbugalhados de surpresa e medo, tão perto que chegou a tocá-los com o cetro. Enquanto eles, a quem o pavor liquefez em gelatina, ficaram mudos, incapazes de emitir uma palavra. Eles me comunicaram isso em absoluto segredo. Juntei-me à guarda na terceira noite. A aparição surgiu na hora e da forma como tinham narrado, confirmando e provando cada palavra dita. Reconheci seu pai. Estas mãos não são tão semelhantes. Hamlet, mas aonde foi isso? Marcelo, na esplanada do sul, onde se faz a guarda. Hamlet, não falaram com ele? Horácio, eu falei, meu senhor, mas não me deu resposta. Uma vez apareceu levantar a cabeça, no movimento de quem pretende falar, mas exato aí o galo da matina cantou forte. A sombra se encolheu subitamente e se diluiu na nossa vista. Hamlet, é muito estranho? Horácio, meu honrado senhor, é a verdade? Tão certo quanto eu estar vivo. Acreditamos que nosso primeiro dever era informá-lo? Hamlet, claro, claro, senhores, mas isso me perturba. Ainda estão de prontidão esta noite? Marcelo e Bernardo, estamos senhor. Hamlet, armado, vocês dizem? Marcelo e Bernardo, armado, sim senhor. Hamlet, dos pés à cabeça? Marcelo e Bernardo, do elmo ao calcanhar. Hamlet, então ninguém viu o rosto dele? Horácio, vimos senhor, estava com a viseira levantada? Hamlet, a expressão dolorida? Horácio, mais tristeza que raiva. Hamlet, pálido ou rubro? Horácio, não, muito pálido. Hamlet, tinha os olhos fixados em vocês? Horácio, com insistência. Hamlet, eu queria ter estado lá. Horácio, acho que ficaria horripilado. Hamlet, é bem provável, é bem provável. Durou muito tempo? Horácio, o tempo de contar até cem, sem muita pressa. Marcelo e Bernardo, muito mais, muito mais. Horácio, não quando eu vi. Hamlet, tinha barba grisalha? Não? Horácio, estava como eu vi quando era vivo, bem preta, com alguns fios de prata. Hamlet, vou ficar de guarda hoje à noite. Talvez volte? Horácio, eu garanto que sim. Hamlet, se surgir na figura de meu nobre pai, eu falo com ele, mesmo que o inferno abra sua goela de fogo e ordene que eu me cale. Imploro a todos, já que até agora mantiveram em segredo o que viram, que conservem o silêncio. E seja o que for que aconteça esta noite, tenho os olhos abertos e a língua imóvel, eu retribuo a afeição de todos, passem bem. Antes da meia-noite estarei com vocês na plataforma. Todos, o Senhor pode contar com a nossa obediência. Hamlet, me deem amizade, eu lhe darei a minha. Adeus. Saem todos, menos Hamlet. O espírito de meu pai e armado, nem tudo está bem. Suspeito de alguma felonia, queria que já fosse noite. Te contém até lá, meu coração. A infâmia sempre reaparece ao olhar humano, mesmo que a afoguem no fundo do oceano. Saem. Cena 3 Aposento na casa de Polônio. Entram Laertes e Ofélia. Laertes, minha bagagem está a bordo. Adeus, irmã. Sempre que os ventos forem favoráveis e houver um transporte disponível, não dorme. Quero ter notícias tuas. Ofélia, está duvidando? Laertes, quanto a Hamlet e ao encantamento de suas atenções, aceita isso como uma fantasia, capricho de um temperamento. Uma violeta precoce no início da primavera, suave, mas efêmera, perfume e passatempo de um minuto. Não mais. Ofélia, não mais que isso? Laertes, não mais. Pois a natureza não nos faz crescer, apenas em forças e tamanho. À medida que este templo se amplia, se amplia dentro dele o espaço reservado para a alma e para a inteligência. Talvez Hamlet te ame agora e não haja mácula ou uma fé, só sinceridade nas suas intenções. Mas você deve temer, dada a grandeza dele, o fato de não ter vontade própria. É um vassalo do seu nascimento. Não pode, como as pessoas sem importância, escolher a quem deseja, pois disso depende a segurança e o bem-estar do estado. Portanto, a escolha dele está subordinada à voz e à vontade desse outro corpo, do qual ele é a cabeça. Então, quando diz que te ama, convém à tua prudência só acreditar nisso, até onde seu desejo pessoal pode transformar o que ele diz em fato, ou seja, até onde permitir a vontade universal da dinamarca. assim, pesa o que pode sofrer a tua honra se ouvir suas canções com ouvido crédulo, lhe entregar o coração ou abrir teu mais casto tesouro, a sua luxúria sem controle. Cuidado, Ofélia, cuidado, amada irmã, vigia e coloca tua afeição fora do alcance e do perigo do desejo. A donzela mais casta não é bastante casta, se desnuda sua beleza à luz da lua, a mais pura virtude não escapa ao cerco da calúnia. A praga ataca os brotos da primavera, antes mesmo que os botões floresçam, e na manhã orvalhada da existência, os contágios fatais são mais constantes. Tem cuidado, então, o medo é a melhor defesa. Uma jovem se seduz com sua própria beleza. Ofélia, terei o nobre sentido das tuas palavras como guarda do meu coração, mas, meu bom irmão, não faz como certos pastores impostores que nos mostram um caminho para o céu íngreme e escarpado. Vivão eles, dissolutos e insaciáveis libertinos, pela senda florida dos prazeres, distante dos sermões que proferiram. Laertes, não se preocupe comigo, mas já me demorei muito. E aí vem, meu pai, entra Polônio. Uma dupla bênção é uma dupla graça, feliz por despedir-me duas vezes. Polônio, ainda está aqui, Laertes? Já devia estar no navio? Que diabo! O vento já sopra na proa de teu barco. Só esperam por ti. Vai, com a minha bênção, vai, põe a mão na cabeça de Laertes. E trata de guardar estes poucos preceitos. Não dá voz ao que pensares, nem transforma em ação um pensamento tolo. Amistoso, sim, jamais vulgar. Os amigos que tenhas já postos à prova, prendes na tua alma como grampos de aço. Mas não caleja a mão festejando qualquer galinho em plume, mal saído do ovo. Procura não entrar nenhuma briga, mas entrando, encurrala o medo no inimigo. Presta ouvido a muitos, tua voz a poucos. Acolhe a opinião de todos, mas você decide. Usa roupas tão caras quanto tua bolsa permitir. Mas nada de extravagâncias, ricas, mas não pomposas. O hábito revela o homem, e na França, as pessoas de poder ou posição se mostram distintas e generosas pelas roupas que vestem. Não empreste nem peça emprestado. Quem empresta perde o amigo e o dinheiro. Quem pede emprestado já perdeu o controle de sua economia. E, sobretudo, isto, se fiel a ti mesmo. Jamais serás falso para ninguém. Adeus. Que minha bênção faça estes conselhos frutificarem em ti. Laertes, com toda a humildade eu me despeço, pai. Polônio, vai, que o tempo foge. Teus criados esperam. Laertes, adeus, Ofélia, e não esquece o que eu disse. Ofélia, está encerrado na minha memória, e só você tem a chave. Laertes, adeus. E sai. Polônio, o que foi que ele te disse, Ofélia? Ofélia, se deseja saber, algo referente ao príncipe Hamlet? Polônio, ah, bem lembrado, disseram-me que, ultimamente, tem gasto muito tempo com você, e que você, por seu lado, o tem acolhido, liberal e generosamente. se é assim, e assim me foi contado. Devo te dizer, como um aviso, que você não compreende claramente o que te convém como minha filha e quanto a tua honra. O que há entre vocês? Quero a verdade, Ofélia, senhor. Ultimamente, ele tem me dado muitas demonstrações de ternura. Polônio, ternura? Qual? Você fala como uma moça ingênua, inconsciente do perigo em que se encontra. Você acredita nessas ternuras de que fala? Ofélia, senhor, não sei o que pensar. Polônio, por Deus, você está agindo como uma menina que ganha uma moeda falsa e acha que é dinheiro de verdade? Ofélia, senhor, se ele me importuna com palavras de amor, é da forma mais honrosa. Polônio, ó, honrosa, não diz, não diz, Ofélia, e apoia as intenções com que fala. Senhor, com os juramentos mais sagrados do céu, Polônio, alça pão para apanhar rolinhas. Eu sei bem, quando o sangue ferve como a alma é pródiga em emprestar mil artimanhas à língua. São chispas, minha filha, dão mais luz que calor e se extinguem no momento da promessa. Não são fogo verdadeiro. De agora em diante, tua presença de donzela deve ser menos visível que os teus encontros têm um preço mais alto do que um simples chamado ocasional. Não deves esquecer que o príncipe Hamlet é jovem e príncipe. Tem rédea bem mais solta do que a tua. Ofélia, não acredite nas promessas dele. São simples mensageiras de ânsias pecaminosas com ares de devotas para seduzir melhor. Simplificando, não quero mais de hoje em diante que você conspurque um minuto sequer trocando palavras ou conversando com o príncipe. Presta atenção, é uma ordem. Pode ir. Ofélia, eu obedeço, meu senhor. Cena 4 Na esplanada entram Hamlet, Horácio e Marcelo. Hamlet, o ar corta a pele de tanto que está frio. Horácio, gelado e penetrante. Hamlet, que horas? Horácio, acho que é quase meia-noite. Marcelo, já soou meia-noite. Horácio, é mesmo? Eu nem ouvi. Então está perto da hora em que o espírito costumava aparecer? Toques festivos de trombeta, canhões disparam no castelo. O que significa isso, meu senhor? Hamlet, o rei está fazendo uma noitada, promovendo uma orgia. Festeja e dança, danças debochadas e enquanto engolfa talagadas de vinho do reno, manda tambores e trompas proclamarem a apoteose de sua bebedeira. Horácio, isso é um costume? Hamlet, oh, assim, como não? Mas pro meu sentimento, eu sou nascido aqui, criado nesses hábitos. É uma tradição? O que seria mais honroso romper, não respeitar? Esse deboche brutal nos transforma em alvos de insultos e achincalhes de todas as nações, do oriente ao ocidente? Nos dá fama de bêbados, mancha a nossa reputação, dinamarqueses suínos. Todos os nossos feitos, por mais belos que sejam, ficam ofuscados por esse costume em glória. Isso acontece também com indivíduos que, por nascerem com algum defeito natural, do qual não são culpados, a natureza não permite que exponham sua origem. Tem um temperamento exaltado e rompe as fronteiras e defesas da razão, ou que, por adquirirem hábitos nocivos, se chocam com os comportamentos bem aceitos. Essas pessoas, digo, pela nódula de um estigma, marca da natureza ou azar do destino, terão todas as suas virtudes desprezadas, sejam elas tão altas ou infinitas quanto o homem é capaz. Uma gota do mal, uma simples suspeita, transforma o leite da bondade no lodo da infâmia. Horácio, olha só, meu senhor, lá está ele, entra o fantasma. Hamel, anjos e mensageiros de Deus, defendei-nos, sejas tu um espírito sagrado, ou duende maléfico, circundado de auras celestes ou das chamas do inferno, tem as intenções bondosas ou perversas. Tu te apresentas de forma tão estranha que eu vou te falar. Tu és Hamlet, meu rei, meu pai, senhor da Dinamarca. Vai, me responde, não deixa que eu explodem em ignorância. me diz, por que teus ossos, devidamente consagrados, enterrados com as devidas cerimônias, romperam a mortalha? Por que o sepulcro, onde te depusemos tão tranquilamente, abriu suas pesadas mandíbulas de mármore para te jogar outra vez neste mundo? O que quererá dizer, cadáver morto? Tu, assim, de novo em armadura completa, vir-nos revisitar aos fulgores da lua, tornando sinistra a noite luminosa, enquanto nós, joguetes da natureza, sentimos o pavor penetrar nosso ser por pensamentos muito além dos limites que alcançamos? Diz por que isso, com que fim? Que devemos fazer o fantasma a cena para Hamlet? Horácio, faz sinais para o senhor ir com ele, como se quisesse lhe comunicar alguma coisa sozinho? Marcelo, olha, faz um gesto gentil para que o acompanhe a um lugar mais afastado? Não vai não, Horácio, não, de maneira nenhuma, Hamlet, se não vou, ele não fala, vou atrás dele, Horácio, não faça isso, meu senhor, Hamlet, por que? Qual é o medo? Minha vida não vale um alfinete e a minha alma ele não pode fazer nada, pois é tão imortal quanto ele, faz sinais de novo, vou segui-lo, Horácio, mas senhor, e se ele o arrastar para o oceano, o procume apavorante dessa rocha, que avança pelas ondas e aí, assumindo uma outra forma mais horrível, privá-lo do império da razão e precipitá-lo na loucura? Pensa nisso, o próprio local não precisa outro motivo, traz vertigens insensatas, só de olhar o mar que estoura, no precipício lá embaixo, Hamlet, continua me fazendo sinais ao fantasma, pode ir, que eu te sigo, Marcelo, não vá lá, meu senhor, e segura, Hamlet, Hamlet, tira as mãos, Horácio, se convença, senhor, não deve ir, Hamlet, o meu destino chama, e torna as menores artérias do meu corpo tão fortes quanto os nervos do leão de Nemeia, o fantasma seno, continua chamando, me deixem livre, senhores, pelos céus, transformarei também em um fantasma quem me detiver novamente, afastem-se, ao fantasma, pode ir, vou atrás, e saem, o fantasma, e Hamlet, Horácio, a imaginação o arrasta a qualquer ousadia, Marcelo, vamos segui-lo, é um erro obedecer agora, Horácio, vou com você, mas o que é que quer dizer isso? Marcelo, há algo de podre no estado da Dinamarca, Horácio, o céu providencia, Marcelo, vamos lá, e saem, cena 5, outra parte da esplanada, entram o fantasma e Hamlet, e Hamlet, para onde me leva? Fala, não passo daqui, o fantasma, me escuta, Hamlet, te escuto, o fantasma, está quase na hora, em que devo voltar, para o tormento, das chamas de enxofre, Hamlet, ah, espírito infeliz, o fantasma, não desejo pena, só teu ouvido atento, ao que vou revelar, Hamlet, fala, estou pronto para ouvir, o fantasma, e também para me vingar, depois de ouvir, Hamlet, o que? Fantasma, sou o espírito de teu pai, condenado, por um certo tempo, a vagar pela noite, e a passar fome no fogo, enquanto é dia, até que os crimes cometidos, em meus tempos de vida, tenham sido purgados, se transformando em cinza, se não me fosse proibido, narrar o segredo, das profundezas, eu te revelaria, uma história, cuja palavra mais leve, arrancaria as raízes, da tua alma, e gelaria o sangue, da tua juventude, fazendo teus dois olhos, abandonarem as órbitas, como estrelas perdidas, enquanto teus cabelos, separados em tufos, ficariam, como os fios em pé, cerdas na pele, de um porco espinho, mas esses segredos, do sobrenatural, não são para ouvidos, feitos de carne e sangue, escuta, 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 se você, algum dia, amou seu pai, Hamlet, ó Deus, o fantasma, vinga esse desnaturado, infame assassinato, Hamlet, assassinato, o fantasma, todo assassinato, é infame, este é infame, perverso, monstruoso, Hamlet, me conta tudo logo, para que eu, mais rápido, do que um pensamento, de amor, voe para a vingança, o fantasma, te vejo decidido, e serias mais insensível, do que as plantas adiposas, que apodrescem, molemente, nas margens do rio Letts, se ficasses impassível, diante disso, então, Hamlet, escuta, se divulgou, que fui picado, por uma serpente, quando dormia, em meu jardim, com essa versão mentirosa, do meu falecimento, se engana grosseiramente, o ouvido, de toda a Dinamarca, mas saiba você, meu nobre jovem, a serpente, cuja mordida, tirou a vida, de teu pai, agora, usa a nossa coroa, Hamlet, oh, minha alma profética, meu tio, o fantasma, sim, essa besta, incestuosa, e adúltera, com seu engenho, maligno, e dádivas, de traição, maldito engenho, e dádivas malditas, do seu poder de sedução, descobriu, para sua lacívia incontrolável, a volúpia da minha rainha, tão virtuosa, em aparência, oh, Hamlet, que queda foi aquela, de mim, cujo amor ainda mantinha a dignidade, dos votos feitos em nosso matrimônio, rebaixar-se a um canalha, cujos dons naturais, eram mais que execráveis, comparados com os meus, mas, assim como a virtude, não se deixa corromper, ainda que a luxúria, a corteje em forma de anjo, também a lacívia, mesmo ligada, a um anjo refulgente, continua devassa, nos lençóis celestes, e goza, na imundície, mas espera, já sinto o odor, do ar matutino, devo ser breve, eu dormia, de tarde, no meu jardim, como diabo, nessa hora, de calma e segurança, teu tio entrou, furtivamente, trazendo, num frasco, o suco, da ébona maldita, e derramou, no pavilhão, de meus ouvidos, a essência morfética, que a inimiga mortal, do sangue humano, pois rápida, como o mercúrio, corre através, das entradas, e estradas naturais, do corpo, e em fração de minuto, talha, e coalha, o sangue límpido, e saudável, como gotas, de ácido, no leite, assim aconteceu, comigo, num segundo, minha pele, virou crosta, leprosa, repugnante, e me surgiram, escamas, purulentas, pelo corpo, assim, dormindo, pela mão, de um irmão, perdi, ao mesmo tempo, a coroa, a rainha, e a vida, abatido, em plena afloração, de meus pecados, sem confissão, comunhão, ou extrema unção, fui enviado, para o ajuste final, com todas, minhas imperfeições, pesando na alma, Hamlet, ó, terrível, terrível, tão terrível, o fantasma, se você tem sentimentos naturais, não deve tolerar, que o leito real, da Dinamarca, sirva de palco, a devassidão, e ao incesto, mas, seja qual for a tua forma, de agir, não contamina tua alma, deixando teu espírito, engendrar coisa alguma, contra tua mãe, entrega, ao céu, e aos espinhos, que tem dentro do peito, eles ferem, e sangram, adeus, de uma vez, o vagalume, começa a empalidecer, sua luz noturna, é que, a alvorada, o vence, adeus, 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 lembra de mim, e sai, Hamlet, ó gigantescas legiões do céu, ó terra, que mais ainda, devo apelar ao inferno, infâmia, calma, calma coração, e vocês, meus nervos, não envelheçam de repente, me mantenham tranquilo, levanta-se, lembrar de ti, ah pobre fantasma, enquanto a memória tiver um lugar, neste globo alterado, toca a cabeça, lembrar de ti, ouve, vou apagar da lousa da minha memória, todas as anotações frívolas, ou pretenciosas, todas as ideias dos livros, todas as imagens, todas as impressões passadas, copiadas pela minha juventude e observação, no livro e no capítulo do meu cérebro, viverá apenas o teu mandamento, sem mistura com qualquer matéria, viu, sim, pelo céu, perniciosíssima senhora, ó traidor, traidor, desgraçado, sorridente traidor, minha lousa, preciso registrar, que se pode sorrir, e sorrindo, ser canalha, pelo menos estou certo, aqui na Dinamarca, eis aí, o teu retrato, e aqui está a minha divisa, adeus, adeus, lembra de mim, está jurado, jurado, Horácio, fora de cena, meu senhor, meu senhor, Marcelo, fora de cena, príncipe Hamlet, Horácio, fora de cena, que o céu o proteja, Hamlet, amém, Marcelo, fora de cena, Olá, oh oh, meu senhor, Hamlet, hello, oh oh, vem meu falcão, aqui, entram Marcelo, e Horácio, Marcelo, como está o senhor, Horácio, que foi que aconteceu, meu senhor, Hamlet, coisas maravilhosas, Horácio, meu bom senhor, queremos saber, Hamlet, para que, para repetir, Horácio, não eu, meu senhor, pelo céu, Marcelo, nem eu, senhor, Hamlet, vão ouvir o que nenhum coração, jamais imaginou, mas guarda, segredo, Horácio e Marcelo, sim, meu senhor, por tudo que é sagrado, Hamlet, não há em toda Dinamarca, um só canalha, que não seja, um patife consumado, Horácio, meu senhor, não é preciso um fantasma, sair da sepultura, para nos dizer isso, Hamlet, é mesmo, é verdade, você está certo, então, sem mais, circunloques, acho conveniente, com um aperto de mão, irmos embora, vocês, para onde as ocupações, ou a vontade, lhes indique, pois todo homem, a todo momento, tem uma ocupação, e uma vontade, seja esta, ou aquela, e eu, para o meu lado, meu pobre lado, sabe o que, eu vou rezar, Horácio, isso senhor, me parece somente, um turbilhão, de palavras, desconexas, Hamlet, perdão, se eu, os ofendi, de todo o coração, perdão mesmo, por minha fé, verdade, Horácio, não há ofensa nenhuma, meu senhor, Hamlet, assim, por São Patrício, e ofensa grande, falando da tal visão, deixa que eu te diga, Horácio, é um fantasma honesto, quanto ao teu desejo, de saber o que houve entre nós, é melhor que o reprima, e agora, bons amigos, como amigos estudiosos, e soldados, um pequeno favor, Horácio, nós faremos, senhor, seja o que for, Hamlet, ninguém deve saber, o que foi visto hoje, Horácio e Marcelo, senhor, ninguém saberá, Hamlet, muito bem, então jurem, Horácio, minha palavra, senhor, Marcelo, senhor, por minha fé, Hamlet, na cruz da minha espada, e estende a espada, Marcelo, mas nós já juramos, senhor, Hamlet, não importa, jurem na espada, o fantasma, debaixo da cena, jurem, Hamlet, ohô, meu rapaz, você está aí, amigão, vamos lá, não ouviram, o camarada da adega, concordem, jurem, Horácio, então propõe um juramento, nós juramos, Hamlet, nunca falaremos, no que vimos, esta noite, jurem, por minha espada, o fantasma, debaixo da cena, jurem, Hamlet, Ik et ubik, você está em toda parte, pois vamos mudar de lugar, venham para cá, senhores, vão para outra parte do palco, aqui, ponham de novo a mão na minha espada, nunca falaremos em nada, do que ouvimos, jurem por minha espada, o fantasma, debaixo da cena, jurem, Hamlet, muito bem, Ratazana, você cava depressa, debaixo da terra, em, o rei da mineração, vamos mudar de novo de lugar, Horácio, ó dia, ó noite, isso é espantosamente estranho, Hamlet, portanto, como estranho, deve ser bem recebido, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha, a tua filosofia, mas, vamos lá, aqui, como antes, nunca, com a ajuda de Deus, por mais estranha, singular que seja a minha conduta, talvez, de agora em diante, eu tenha que adotar atitudes absurdas, vocês não devem jamais, me vendo em tais momentos, cruzar os braços assim, mexer a cabeça assim, ou pronunciar frases suspeitas, ou pronunciar frases suspeitas, ora, ora, eu já sabia, ou, se nós quiséssemos, podíamos, ou, se tivéssemos vontade de, quem sabe, ou, existem, os que, se pudessem, ou ambiguidades que tais, para darem a entender, que conhecem segredos meus, não façam nada disso, e a graça, e a misericórdia, os assistirão, quando necessitarem, jurem, o fantasma debaixo da cena, jurem, eles juram, na espada de Hamlet, Hamlet, repousa, repousa, espírito confuso, assim, amigos, com todo o meu afeto, me recomendo aos senhores, e tudo que um homem tão pobre, quanto o Hamlet, puder fazer, para exprimir sua amizade e gratidão, se Deus quiser, ele fará, vamos entrar juntos, e por favor, um dedo, sempre, sobre os lábios, nosso tempo está desnorteado, maldita assina, que me faz nascer um dia, para consertá-lo, venham, vamos entrar, os três, e saem. Ato 2 Senão é o sino, sala na casa do Polônio, entra Polônio e Reinaldo, Polônio, dá estas cartas, e este dinheiro a ele, Reinaldo, Reinaldo, pois não, senão, Polônio, mas, bom Reinaldo, será de grande sabedoria, obter algumas informações, sobre o comportamento dele, antes de visitá-lo, Reinaldo, era a minha intenção, o senhor, Polônio, bendito, muito bendito, mas olha, Reinaldo, primeiro, vai ter que saber, que dinamarqueses, vivem em Paris, e como, e quem são, com que meios, onde moram, com quem andam, quanto gastam, com rodeios, e por generalidades, conhecendo, os que conhecem, meu filho, chegará mais perto, do que desejamos, do que o faria, em perguntas direitas, assumo o ar, de quem o conhece, de vista, como, conheço bem, o pai dele, e alguns amigos, e ele, o povo, percebeu o Reinaldo, Reinaldo, ah sim, muito bem, sim senhor, Polônio, e ele, o povo, mas pode acrescentar, não muito bem, mas, se é, quem eu estou pensando, é um dissipado, viciado em, nisto, e naquilo, e aí, atribui a ele, os defeitos, que quiser, mas, vê lá, nada, tão torpe, que possa, desonrá-lo, presta atenção, a isso, fale só, de erros menores, transvios, loucuras, pequenos deslizes, companheiros, notórios, e inevitáveis, da juventude, quando em liberdade, Reinaldo, como jogar, meu senhor, Polônio, claro, ou beber, duelar, praguejar, fazer arruaças, e andar com mulheres, até aí, pode ir, Reinaldo, mas, senhor, isso não o desonraria? Polônio, não se você moderar a acusação, não deve dizer nada que produza escândalo, como que ele participa de deboches, eu não quis dizer isso, sussurre, as faltas dele, habilmente, pra que pareçam excessos naturais da liberdade, centelhas e fulgores de alma fulgosa, selvagerias, de um sangue efervescente, coisas de jovens, ou de qualquer um, Reinaldo, mas, bom senhor, Polônio, por que agir assim? Reinaldo, é, meu senhor, eu queria saber, Polônio, olha, tens você e meu esboço, porque acho, é um estratagema perversivo, colocamos essas pequenas nodas no meu filho, como manchas que acontecem no trabalho, veja bem, teu interlocutor, esse que você soma, se alguma vez vir o jovem que você acusa, envolvido nos crimes de que você fala, fará cura contigo, bom senhor, eu, ou amigo, ou cavaleiro, de acordo com a forma de expressão dessa pessoa, seu título e país, Reinaldo, muito bem, meu senhor, Polônio, então, teu interlocutor, ele aí, ele faz, rei, o que é que eu ia dizer? Misericórdia, eu ia dizer alguma coisa? onde foi que eu parei? Reinaldo, fará cura contigo, ou amigo, ou cavalheiro, colônio, fará cura contigo, pois bem, fará cura assim, conheço bem o jovem, eu ouvi ontem, ou outro dia, ou agora, hoje mesmo, não sei quando, com alguém, não sei quem, e, como disse você, lá estava ele jogando, ou caindo de bêbado, ou brigando no campo, ou talvez ele diga, eu ouvi entrando numa mansão de tolerância, vidélicite, é evidente, um bordel, e assim por diante, o que aconteceu então? Tua isca de falsidade atraiu a carpa da verdade, é assim que nós, pessoas sábias e sagazes, por vias sinuosas e bolas de efeito, achamos a direção com indiretos, agirás com meu filho dessa forma, seguindo meu discurso e meu conselho, você me entende? Não entende? Reinaldo, entendo meu senhor, entendo. Polônio, Deus te acompanha, vai. Reinaldo, meu bom senhor, Polônio, observa as tendências dele você mesmo, Reinaldo, farei com mordeiro, Polônio, e deixe dançar sua própria dança, Reinaldo, como não, meu senhor, Polônio, boa viagem, sai Reinaldo, entra, Ofério, que foi Ofério? O que aconteceu? Ofério, ó meu senhor, meu senhor, que medo eu tive, Polônio, em nome de Deus, medo de quem? Ofério, bom senhor, eu estava posturando no meu quarto, quando o príncipe Hamlet me surgiu, com o egipão todo aberto, sem chapéu na cabeça, os cabelos desfeitos, as meias sujas, sem linhas, caídas pelos tornozeiros, branco como a camisa que vestia, e os joelhos bateram contra o outro, e o olhar apavorado de quem foi solto do inferno, para vir contar cá em cima os horrores que viu, Polônio, como, louco de amor por ti? Ofério, meu senhor, eu não sei, tenho medo que sim, Polônio, o que foi que ele disse? Ofério, me pegou pelo pulso, e me apertou com força, depois se afastou à distância de um braço, e com a outra mão na fronte, ficou olhando meu rosto com intensidade, como se quisesse gravá-lo, ficou assim muito tempo, por fim, sacudindo meu braço, e balançando três vezes a cabeça, soltou um suspiro tão doloroso fundo, que eu temi, pudesse estourar seu corpo, fosse o último suspiro, e aí, me soltou, com a cabeça virada para trás, foi andando para frente, como um cego, atravessando a porta sem olhar, os olhos fixos em mim, até o fim, Polônio, vem cá, vem comigo, vou procurar o bem, isso é um delírio de amor, violência que destrói a si mesmo, e mais que qualquer paixão, das tantas que, sob o céu, afligem nossas fraquezas, arrasta o ser, a ações, três loucares, sinto muito, você lhe disse alguma palavra rude, ultimamente, o fé, não, meu bom senhor, mas, como o senhor mandou, recusei as cartas, e evitei que ele se aproximasse, Polônio, foi isso que o enlouqueceu, lamento não ter observado, por mais atenção e prudência, temi que fosse só uma trapaça, para abusar de você, maldita desconfiança, mas, é próprio da minha idade, o excesso de zelo, como é comum no jovem, a ação e sensação, vem, vamos falar ao rei, ele deve ser informado, manter segredo, vai nos causar mais desprazer, do que a ilha, que esta revelação pode trazer, e sai, cena 2, um aposento no castelo, entram o rei, a rainha, Rosencrantz, Wildersker, e cortesãos, o rei, bem-vindos caros, Rosencrantz, e Wildersker, além da nossa ânsia, de revê-los, o motivo de chamá-los, com urgência, foi necessitarmos, de seus préstas, devem ter ouvido alguma coisa, sobre a metanofose de Hannah, metanofose, é a palavra certa, pois nem exterior, nem interiormente, ele é mais do que foi, não sei que coisa, poderá ter afastado, tanto, do entendimento, de si mesmo, além da morte do pai, peço aos dois, criados, com ramo, desde a infância, e próximos dele, pela idade, e modo de ser, que permaneçam, em nossa corte, por certo tempo, para que se divirtam, um pouco, com vocês, e para que eu descubra, surgindo a ocasião, indícios, que esclareçam, o que o aflige, permitindo-lhes, dar remédio, a sua aflição, a rainha, bondosos cavalheiros, ele, nos fala sempre, dos senhores, estou certo, de que não há no mundo, outras pessoas, a quem esteja mais ligado, se tiverem, a cortesia, e a extrema, boa vontade, de ficar algum tempo, aqui conosco, para ajudarem, inspirar, com essa esperança, a visita, e a atenção, receberão, reconhecimento, correspondente, ao que se espera, da memória de um homem, Rosenpranks, Majestades, dado o poder soberano, que tem sobre nós, poderiam exprimir, esse honroso convite, mais como um comando, do que uma sugestão, Wildenstern, mas obedecemos ambos, e nos curvamos ambos, colocando a vossos pés, toda a nossa disposição, de ser comandados, o reino, obrigado, Rosenpranks, e gentil, Wildenstern, a rainha, obrigado, Wildenstern, e gentil, Rosenpranks, suplico, que visitem, imediatamente, meu filho, então, transtornado, aos cortesãos, Augusto 5, Senhor Israel, leve esses cavaleiros, aonde estiver, amém, Wildenstern, os céus, permitam, que nossa presença, e nossos atos, sejam úteis, e agradáveis a ele, a rainha, assim seja, amém, amém, saem, Rosenpranks, e Wildenstern, e cortesãos, entra, Polônio, Polônio, meu bom Senhor, estão aí de volta, nossos bem-sucedidos embaixadores da Noruega, o reino, você sempre foi, o pai de boas notícias, Polônio, é mesmo Senhor, posso assegurar, algum soberano, que o meu dever, e a minha alma, estão sempre a serviço de Deus, e do meu reino, e a não ser que este meu cérebro, tenha perdido a astúcia, que já teve, eu penso ter achado a causa verdadeira, da loucura de Ramon, o reino, ó, me fala disso, quero muito saber, Polônio, Senhor, dê primeiro atenção, aos embaixadores, minhas notícias, serão a sobremesa, do nosso festim, o reino, então você também, deve servir a entrada, sai Polônio, ele me diz, Gertrudes, ter encontrado, a fonte ou a causa, da perturbação, do teu filho, a rainha, duvido que haja, outra causa, além do essencial, a morte do pai, e o nosso apressado matrimônio, o reino, vamos ter que ver isso com cuidado, entre Polônio, Voltimando e Cornelio, bem-vindos, bons amigos, então, Voltimando, que nos traz, de nosso irmão da Noruega, Voltimando, a mais ampla, retribuição, de cumprimento e votos, assim que nos ouviu, mandou órgãos ao sobrinho, para suspender, todo o recrutamento, que tinha autorizado, como preparação, contra os coláculos, mas que, com nossa informação, verificou, que era, contra a vossa alteza, indignado, por ver sua doença, idade e impotência, abusadas assim, o rei, expediu logo, órgãos, de arrisco, contra a forte em braça, este obedece, sem tardar, recebe censura, pública do tio, e finalmente, promete ao rei, jure, jamais tentar, a fortuna das armas, contra a vossa majestade, diante disso, o velho monarca, possuído de julho, lhe dá, três mil coroas, de renda anual, e a permissão, de usar, contra a polônia, os soldados, até aí, já recrutados, o rei, então, nos fez uma petição, aqui, amplamente detalhada, e dá-lhe um papel ao rei, requerendo, para essa expedição, se vos aprover, passagem pacífica, por vossos domínios, com as garantias de segurança, e reciprocidade, aí expressas, o rei, estamos satisfeitos, e assim que tivermos, vagares, leremos a proposta, refletiremos, e responderemos, mas, desde já, agradecemos, pelo excelente resultado, do esforço, que fizeram, descansem um pouco, festejaremos juntos, esta noite, mais uma vez, bem-vindos, saem, voltimando, e corneio, polônia, o assunto, afinal, terminou bem, meu soberano, minha senhora, especular, o que é a majestade, o que é o dever, porque o dia a dia, a noite e noite, e o tempo, o tempo, é apenas desperdiçar, o dia, a noite, e o tempo, portanto, já que a concisão, é a alma do argumento, e o tédio mortal, seu corpo e membros, devo ser breve, o vosso nobre filho, está louco, eu digo louco, mas, como definir, a verdadeira loucura, loucura, não é mais, do que estar louco, mas, paremos ainda, a rainha, é, menos arte, e mais substância, polônia, madame, juro que não uso, arte alguma, que rame, escalou, é verdade, é verdade, lamentável, e lamentável, ser verdade, uma louca retórica, mas, adeus a essa arte, louco então, estejamos de acordo, falta achar a causa, desse efeito, melhor dizer, causa, desse defeito, pois mesmo, um efeito, defeituoso, há de ter uma causa, sendo isso, o que sobra, nada resta, pondero, eu tenho uma filha, tenho, quanto for mim, que, por dever e obediência, notem bem, me entrego isto, e mostro uma cara, rogo que escute, e concluo, e leio, ao ídolo celestial, da minha alma, a belíssima oféria, uma expressão falsa, uma invenção vulgar, belíssima, e leio, que ela, na excelsa alvura, mídia, de seu ser, e etc, a rainha, foi rana, quem mandou isto, colô, boa senhora, um só momento, leitura textual, e leio, duvida, que o sol seja claridade, duvida, que as estrelas, sejam o chão, suspeita, da mentira, na verdade, mas não duvida, desde que te amo, ó caro féria, sou tão ruim, com os versos, suspiros, sem inspiração, mas que eu te amo, com o amor supremo, creio, meu supremo encanto, a Deus, teu para todo o sempre, dama queridíssima, enquanto a máquina, deste corpo, me pertencer, rana, isto, minha filha, me mostrou, por obediência, e ainda confiou, os meus ouvidos, as solicitações do príncipe, como aconteceram, em que lugar, e quando, o rei, e como ela acolheu, essas formulações de amor, polônio, o que é que o senhor, pensa de mim, o rei, que és um homem, fiel, a honrar, polônio, é o que gostaria, de demonstrar, que pensaria o senhor, se eu, vendo, esse ardente amor, começar a bater asas, e eu percebi, lhe digo, antes que minha filha, me falasse, que diria o senhor, e a minha carinha, aqui presente, se eu tivesse assumido, o papel do leva e traz, olhasse esse amor, com o olhar complacente, ou pelo menos, bancasse o surdo mundo, que pensariam de mim, não, fui direto ao assunto, e falei assim, a minha donzela, Lord Hamlet, é um príncipe, fora da tua órgão, isso não pode ser, ordenei, que se afastasse dele, lhe evitasse as visitas, não recebesse mensagens, e recusasse lembranças, o que ela fez, colhendo os frutos, de meus bons conselhos, ele repudiado, vou encurtar a história, caiu em melancolia, depois em inapetência, logo na insônia, daí em fraqueza, afinal, em delírio, e por esse plano inclinado, na loucura, em que se agita agora, e que todos depuramos, o rei, para a rainha, acha que é isso, a rainha, pode ser, é bem possível, colônio, houve alguma vez, me digam, por favor, em que eu declarasse firmemente, é isso, quando a coisa era outra, o rei, não que eu saiba, colônio, apontando para a cabeça e ombros, separe isto, disto, se for de outra maneira, se as circunstâncias me ajudarem, eu acharia verdade, mesmo que esteja escondida, no centro da terra, o rei, o que devemos fazer, para nos certificarmos, colônio, o senhor sabe, algumas vezes, ele vagueia, horas seguidas, aí na galeria, a rainha, é mesmo, é verdade, colônio, numa ocasião dessas, eu solto minha filha para ele, nós dois, escondidos, atrás de uma cabeçaria, assistiremos ao encontro, se ele não a ama, e se essa não é a causa, de ter perdido a razão, deixo de ser conselheiro do Estado, e vou ser fazendeiro, tratador de animais, o rei, vamos tentar a prova, a rainha, mas, olha, aí vem ele, tão triste, lento, o meu pobre coitado, colônio, saia, por favor, me deixem só com ele, vou falar com ele agora, olha o suplico, e saia, o rei, a rainha, e o século, entra Ramon, com o livro na mão, como está, meu bom príncipe Ramon, Ramon, bem, Deus seja louvado, colônio, o senhor me conhece, caro príncipe, Ramon, até bem demais, você é um bufião, colônio, não eu, meu senhor, ramon, que pena, me parece igualmente honesto, no que faço, colônio, honesto senhor, Ramon, e ser honesto, hoje em dia, é ser um, em dez mil, colônio, isso é de verdade, meu senhor, Ramon, pois mesmo o sol, tão puro, gera velhos, um cachorro, deuses gostam de beijar camisa, o senhor tem uma filha, colônio, tenho sim, o senhor, Ramon, não deixe que ela ande no sol, a concepção, é uma bênção, mas não como sua filha pode conceber, amigo, toma cuidado, colônio, a parte, o que é que ele diz, acaba sempre em minha filha, e a princípio, e me conheceu, disse, que eu era um bufião, ele está longe, muito longe, contudo, devo compreender, pois na minha mocidade, também sofri muito de amor, cheguei bem perto disso, vou falar de novo com ele, para Ramon, o que é que está lendo, meu príncipe, Ramon, palavras, 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 colônio, mas, e qual é a intriga, meu senhor, Ramon, intriga de quem, colônio, me refiou a trama, do que lê, meu príncipe, Ramon, calúnias, meu amigo, o cínico, sem vergonha, diz aqui, que os velhos, tem barba grisalha, e pele educada, que os olhos dele, puro, goma de tambar, e resina de ameixa, que não possui, nem sombra de juízo, e que tem muita mole, é claro, meu senhor, que embora tudo isso, seja verdadeiro, e eu acredito, e habite em tudo, não aprovo, nem acho decente, boníssimo papel, pois o senhor mesmo, ficaria tão velho, quanto eu, se como caranguejo, se pudesse avançar, de trás para frente, polônio, a parte, loucura, embora, tenha lá, o seu método, para Ramon, o senhor, precisa evitar, completamente o ar, meu príncipe, Ramon, entrando, na tumba, polônio, realmente, não há melhor proteção, a parte, que respostas, precisas, achados, felizes, da loucura, a razão saudável, nem sempre, é tão brilhante, vou deixá-lo agora, e arranjar logo, um encontro, entre ele e minha filha, para Ramon, meu honrado príncipe, não quero mais roubar seu tempo, Ramon, não há nada, que o senhor, me roubasse, que me fizesse menos falta, exceto a vida, exceto a vida, exceto a vida, polônio, faça bem, senhor, Ramon, esses velhos, estúpidos, e fastidiosos, entre, Rosenprinz, e Wildster, polônio, conversa com o príncipe, ele está aí, Rosenprinz, para Polônio, Deus o tenha, senhor, sai, Polônio, Wildster, meu honrado príncipe, Rosenprinz, meu honrado príncipe, Ramon, excelente amigos, como está você, Wildster, ah, Rosenprinz, como vão ambos, meus camaradões, Rosenprinz, como os mais comuns, filhos da terra, Wildster, felizes, por não sermos, excessivamente, felizes, no barrete da fortuna, nós não somos, o penacho, Ramon, nem a sola do sapato, Rosenprinz, também, senhor, Ramon, quer dizer, vocês vivem, na cintura dela, bem ali, no botão, de seus favores, Wildster, sim, temos algumas utilidades, Ramon, com as partes pudertas da fortuna, ah, a velha rameira, quais são as novidades, Rosenprinz, nenhuma, senhor, senão, que o mundo está ficando honesto, Ramon, então, se aproximam, o fim do mundo, mas, essa notícia, não é verdade, deixe, que os interroguem, com cuidado, o que é, que vocês fizeram, com a fortuna, para ela, jogá-los, nessa prisão, Wildster, prisão, no senhor, Ramon, a Dinamarca, é uma prisão, Rosenprinz, então, o mundo também, Ramon, uma enorme prisão, cheia de celas solitárias, e masmorras, a Dinamarca, é das piores, Rosenprinz, não pensamos assim, meu senhor, Ramon, então, para você, não é, não há nada, de bom ou mal, sem o pensamento, que o faz assim, para mim, é uma prisão, Rosenprinz, não será, sua ambição, que faz, que ela seja, vai ver, a Dinamarca, é pequena demais, para o seu espírito, Ramon, ó Deus, eu poderia, viver, recuso, numa casca de nós, e me achar, o rei, do espaço infinito, se não tivesse, maus sonhos, Wildster, sonhos, que são, de fato, a ambição, a substância, o ambicioso, é a sombra, de um sonho, Ramon, o sonho, em si mesmo, é somente, uma sombra, Rosenprinz, verdade, e a ambição, tão frágil, ligeira, apenas, a sombra, de uma sombra, Ramon, então, só nossos, vendigos, são corpos, e nossos, assombrosos, monarcas, não são mais, que sombra deles, é melhor, irmos à corte, porque, por minha fé, já não sei, raciocinar, Rosenprinz, e Wildster, nós colocamos, as suas ordens, Ramon, nada disso, não desejo ordenados, não quero sacerdotes, para falar com honestidade, quando mal servido, e desordenado, mas, voltando à velha estrada, da amizade, que vieram vocês, fazer aqui, em Helsínio, Rosenprinz, visitar o senhor, nenhum outro motivo, Ramon, sou um mendigo, e mais pobre, ainda em agradecimentos, mas, muito obrigado, embora esse obrigado, não vale, níquel furado, vocês não foram chamados, vieram por vontade própria, visita espontânea, vamos, falem comigo francamente, vamos, vamos, vai e fala, Wildster, que podemos dizer, meu senhor, Ramon, ou é, qualquer coisa, que não fuja à questão, vocês foram chamados, a diplomacia, com que haja, não consegue esconder, o brilho de confissão, que tem no olhar, eu sei, que o bom rei, e a rainha chamaram vocês, nós, com que fim, meu senhor, Ramon, é o que vou me explicar, mas, suplico seriamente, pelos compromissos, de nossa camaradagem, pelos laços, de nossa juventude, pelas obrigações, de uma amizade, nunca interrompida, e por tudo, quem é um negociador, mais hábil, do que eu, pudesse lembrar, sejam francos, sem rodeios, foram ou não foram, chamados, Rosencrantz, a parte, para Goodster, o que é que você diz, Ramon, a parte, ah, estou de olho em vocês, para os dois, se ele tem estima, não demorem em silêncio, Wildster, meu príncipe, fomos chamados, Ramon, vou-lhes dizer o que, assim minha antecipação, evitará, que confessem, e o segredo prometido, ao rei e a rainha, não perderá, nenhuma pluma, ultimamente, e porque, não sei, perdi toda a alegria, abandonei até meus exercícios, e tudo pesa, de tal forma, meu espírito, que a terra, essa estrutura, essa estrutura admirável, me parece um promotório estéreo, esse maravilhoso docel, que nos envolve, o ar, olhem só, o esplêndido firmamento sobre nós, majestoso teto incrustado, em chispas de fogo dourado, para mim, para mim, é apenas uma aglomeração, de vapores férticos, pestilentos, que obra-prima é o homem, como é a nobre em sua razão, que capacidade infinita, como é preciso e bem feito, e informa em movimento, um anjo na ação, um deus do entendimento, paradigma dos animais, maravilha do mundo, contudo, para mim, é apenas a quinta essência do pó, o homem não lhe satisfaz, não, nem a mulher também, se sorri, por causa disso, Rosencrantz, senhor, não há nada assim, em meu pensamento, humbler, então por que riu, quando eu falei, que o homem não lhe satisfaz, Rosencrantz, pensei, senhor, que se o homem não lhe satisfaz, os comediantes, que vêm lhe oferecer divertimento na quaresma, não devem esperar boa recepção, passamos por eles na estrada, estão chegando, Raman, o que representa o rei será bem-vindo, essa majestade receberá meu tributo, o cavaleiro deverá usar o florete e o escudo, um amoroso não vai suspirar grátis, o ator característico terminará sua parte em paz, o bufão, fará rio, os que têm pulmões fáceis, e a dama poderá dizer tudo o que pensa livremente, que atores são esses, Rosencrantz, aqueles mesmos com que o senhor se divertia tanto, os trágicos da cidade, humbler, e por que viaja, permanecendo em Wittenberg, lucrariam muito mais, tanto em reputação quanto em provence, Rosencrantz, houve alguma proibição para eles devido ao que lhe representam? Raman, continuam com o mesmo prestígio que tinha quando eu estava na cidade? Ainda são solicitados? Rosencrantz, não, realmente não. Raman, por que isso? Enferrujado? Rosencrantz, não, continuam a trabalhar com o mesmo empenho, mas é que existe agora, senhor, uma linhada de fedelhos, filhotes de falcão, que perram textos com a voz esganiçada, e são barbaramente aplaudidos, estão na mona, e tanto Vito Péro, quanto o que eles chamam de teatro vulgar, que muito marmujão de espada assinta, não frequenta mais nossos teatros, com medo das críticas desses produtivos, Raman, mas são crianças mesmo? E quem as mantém? São pagos como? Ficarão na profissão só enquanto tem voz? Não vão dizer depois, quando se tornarem retores comuns, o que é bem provável, se não tiverem outros recursos, que os escritores agiram mal com eles, fazê-los agredidos, seu próprio futuro? Rosencrantz, É, o fato, é que já houve muito aborrecimento em ambos os lados, mas ninguém no país acha pecado alimentar a controvérsia, durante certo tempo, não se ganhava um solo, uma peça, se autor e ator, não se pegassem a pau, por essa questão. Raman, é possível? hoje, hoje não, vinte, quarenta, cinquenta, até cem bocados, por um retrato dele em miniatura, pelo sangue de Deus, há nisso alguma coisa sobrenatural, que a filosofia não consegue explicar, trombetas fora de cima, Wildesca, aí estão os atores, Raman, carvalheiros, bem-vindos, mas meu tio pai e minha mãe tiê, estão enganados, Wildesca, em que, estimado senhor? Raman, eu só sobrou a norte e noroeste, quando o vento é do sul, distingue um gavião de um falcão, entra Polônia, Polônia, saúde senhores, Raman, ouça bem Wildesca, para Rosenblatt, e você também, em cara a orelha, um ouvinte, esse bebê grande que estão vendo aí, ainda não saiu dos coelhos, Rosenblatt, talvez tenha conseguido uma nova entrada, a velhice não é uma segunda infância, Raman, aposta, como veio me anunciar aos atores, repara só, tem toda razão, amigos, na segunda-feira de manhã, foi isso mesmo? Polônia, meu senhor, tenho novidades a lhe comunicar, Raman, meu senhor, tenho novidades a lhe comunicar, quando o grande Roços era ator em Roma, Polônia, estão aí os atores, meu senhor, Raman, ora, ora, Polônia, belo repertório, é impressionante que eles montaram, Raman, entre nós, já montaram um burro, Polônia, os melhores atores do mundo, seja na tragédia, na comédia, história, pastoral, pastoral cômica, histórico pastoral, trágico histórico, trágico histórico, trágico histórico, que tesouro tu tinhas, Polônia, que tesouro ele tinha, meu senhor, Raman, uma linda filha, filha única, que ele amava, mais que tudo, Polônia, a parte, sempre a minha filha, Raman, condenado a celibato, não é verdade isso, velho Jefter, Polônia, seu senhor me chama de Jefter, meu príncipe, tenho uma filha, que amam acima de tudo, Raman, não, a sequência não é essa, Polônia, qual então a sequência, meu senhor, Raman, bem, se vier, é porque Deus quer, e aí segue, você sabe, só te acontece, o que merece, a primeira estrofe, dessa velha balada, vai te ensinar muito mais, porque, aqui há, uma diversão, entram, quatro ou cinco atores, são muito bem vindos mestres, bem vindos todos, estou contente em vê-los, também, bem vindos, bons amigos, ó meu velho camarada, teu rosto passou, a usar cortina, desde a última vez que te vi, fizeste isso, para eu poder rir, nas tuas barras, a um ator vestido de mulher, olá, jovem dona e senhora, pela madona, está um salto de coturno, mais perto do céu, do que quando a vida, a última vez, queira Deus, que o timbre, da sua voz, não esteja rachado, como das nossas moedas de ouro, mestres, são muito bem vindos, como os falcoeiros, franceses, quero vê-los voar, sobre a primeira presa, que surge, vamos ouvir logo, uma coisa, uma provadinha, do talento de vocês, uma fala, apaixonada, o primeiro ator, que fala, meu bom senhor, eu já ouvi você dizendo um trecho, que nunca foi posto em cena, ou foi só uma vez, pois a peça, me lembro, não era para multidões, caviar para populacho, mas era, pelo que entendi, e entenderam outros, cujo julgamento, nessa matéria, grita, mas alquimera, um drama excelente, com cenas bem distribuídas, e realizadas, com contenção e habilidade, recordo alguém dizer, que faltava algo picante no texto, para torná-lo mais digerível, embora não tivesse também, nenhuma frase, pela qual se pudesse acusar, o doutor, de afetação, a mesma pessoa, reconheceu um roteiro modesto, tão agradável, quanto o santi, porém mais bonito, do que refinado, tinha lá esse trecho, que eu apreciava muito, é o relato, que Enéas, faz a dica, principalmente a parte, onde fala, do assassinato de prima, se isso ainda vive, em tua memória, começa, neste verso, deixa eu ver, deixa eu ver, ó, Irsuto Pirro, como o time da Ircânia, não é isso, mas começa com Pirro, ó, Irsuto Pirro, cujas armas negras, fúnebres, como o seu intento, semelhavam à noite, ali dentro, agachado, no fatal cavalo, tinha pintado, tinha pintado de cores, mais sinistras, sua já, cor sinistra, renomada herálde, da cabeça aos pés, está todo vermelho, correntamente tinto, pelo sangue de pais, mães, fêmeas e fêmeos, cozido e retostado, pelas ruas e chamas, que iluminavam, com luz diabólica, os seus viz assassinos, assado em ódio e fogo, a estatura ampliada pelo sangue coagulado, esse pelo infernal de olhos de iluminio, caçava o velho primo, continua assim, Polônio, por Deus, meu senhor, muito bem reclamado, bem pronunciado, no tom exato, o primeiro ator, e logo o encontra, desferindo dos gregos, os seus golpes cansados, a velha espada, já rebelde ao seu braço, cai onde entende, e onde cai demora, repugnando o comando, combate desigual, píro se arroja, contra primo, cego de ódio, só atinge o vago, mas basta o soco e o similar, da espada em fúria, para derrubar o quebrado reino, como sentindo o golpe, a tróia, inocumada, precipita nas rochas, seus téticos em chamas, e, como um estromo morrendo, petrifica os ouvidos de píro, e vejam então, o ferro, que se abatia sobre a cabeça láctea, do venerano primo, está gravado no ar, e píro não faz nada, imobilizado do seu objetivo e sua intenção, igual a um tirano eternizado em vitral, como vemos, às vezes, antes de um temporal, a silêncio nos céus, as nuvens ficam imóveis, ventos selvagens passam nudos, e a terra gira, como morta, antes que súbito, brutal, um trovão gigantesco, rasga o espaço, assim, depois da pausa, a vingança sanguinária, retoma a mão de píro, jamais os martelos do ciclo desmalhar, a couraça de Marte, ao forjá-lo para a eternidade, com menos remorso do que a espada ensanguentada de píro, tomba agora sob o príano, fora, fora, a fortuna traiçoeira, ó deuses, vocês todos, reunidos em assembleia, arrebatem-me o poder, quebrem pinos e raios, e juntas de sua roda, e faz-me a esfera rolar das escarpas do céu, ao fundo dos demônios, colônio, isso é muito comprido, ramo, levamos ao barbeio, com a tua barba, ao primeiro ator, por favor, continua, esse, se não é uma farsa, ou uma história obscena, dorme logo, vamos lá, a época, o primeiro ator, mas que, ó, quem tivesse visto, a rainha, em surfíbulo, colônio, a rainha em surfíbulo, ramo, em surfíbulo, com o véu das vestais, é bom, é bom, o primeiro ator, correr agora descalço, sem destino, ameaçando, as chamas, com seu pranto cérebro, coberto por um trápio, a cabeça, onde a pouca, vira um diadema, e protegemos flancos, descartados, e o ventre, exalido, pela voraz, fecundidade, de cem filhos, apenas, com uma manta qualquer, arrebatada, na confusão, do pânico, quem visse isso, embeberia a língua de veneno, para condenar a fortuna, por traição, e se os próprios deuses a vissem, no momento em que encontrou Piro, no perverso prazer, de esquartejar o corpo e membros de esposa, ou o animal que explodiu de dentro dela, teria umbedecido de lágrimas, os olhos áridos do céu, e movido, esses deuses a piedade, por menos, que se comoram, com as dores humanas, por um, a parte, mas vejam, se não mudou de cor, se não tem lágrimas nos olhos, ao primeiro ator, por favor, basta, rama, está bem, daqui a pouco preparei recitar o resto, apoi, meu bom amigo, faça com que todos fiquem bem instalados, está ouvindo, e sejam bem cuidados, pois são a crônica sumária, e a estrada do tempo, é preferível, você ter um mau epitáfia, depois de morto, do que ser difamado por eles, enquanto vivo, polônio, polônio, pode deixar, senhor, serão tratados, como merecem, rama, que é isso, trate-os melhor, se tratarmos as pessoas, como merecem, nenhuma, escapa ao chicote, trata-os, da forma, que consideras, tua própria medida, quanto menos merecerem, mais meritórias, será tua generosidade, acompanhe-os, polônio, venham, senhores, rama, sigam, amigos, a representação, será minha, sai, polônio, com os atores, menos o primeiro, escuta, velho amigo, vocês podem representar, o assassinato de Gozai, o primeiro ator, sim, meu senhor, rama, então, quero essa peça amanhã, e você poderá, se necessário, decorar uma fala de doze, ou dezesseis, versos escritos por mim, e intercalá-los na peça, o primeiro ator, sim, meu senhor, rama, muito bem, vai te juntar aos teus, e que não zombem do velho, sai o primeiro ator, a Rosencrantz e Willister, meus bons amigos, eu os deixo até a noite, mais uma vez, bem-vindos a Elcina, Rosencrantz, meu bom senhor, rama, Deus vos acompanha, sigam Rosencrantz e Willister, agora estou só, ó, que ignóbil eu sou, que escravo abjeto, não é gostoso, que esse ator aí, por uma fala, uma paixão fingida, possa forçar a alma, a sentir o que ele quer, de tal forma, que seu rosto empalhece, tem lágrimas nos olhos, angústia do simplante, a voz tremora, toda sua aparência, se ajusta ao que ele pretende, e tudo isso por nada, por Écuba, o que é Écuba para ele, ou ele para Écuba, para que chore assim por ela, que faria ele, se tivesse o papel do peixe, da paixão, que a mim me deram, e mudaria de lágrimas o palco, e estouraria os tímpanos do público, com imprecações horrendas, enlouquecendo os culpados, aterrorizando os inocentes, confundindo os ignorantes, perturbando, na verdade, até a função natural de olhos e ouvidos, mas eu, idiota, inerte, alma de lodo, vivo namoro, insensível à minha própria causa, e não sei fazer nada, mesmo por um rei, cuja propriedade e vida, tão preciosa, foram arrancadas de uma conspiração maldita. Sou então um covarde? Quem me chama canário? Me arrebenta a cabeça, me puxa pelo nariz, e me enfia, me tira pela goela, até o fundo dos pulmões? Hein? Quem me faz isso? Pela chaga de Cristo, eu o mereço, pois devo ter fígado de bomba, sem o fel, que torna um insulto amargo, ou já teria levantado todos os abutres destes céus com as vísceras desse cão? Ah, vilão de centro e sanguinário, perverso e depravado, traiçoeiro e sim, canário, ó vingança, mas que asno sou, bela crueza a minha, eu, filho querido de um pai assassinar, intimado a vingança pelo céu e do inferno, fico aqui, como uma marafona, desafogando minha alma com palavras, desatisfazendo com insultos, é como uma meretriz, ou uma lavadeira, maldição, ó trabalho, meu cérebro, ouve dizer que certos criminosos, assistindo a alguma peça, foram tão tocados pelas sugestões das cenas, que imediatamente confessaram seus crimes, pois embora o assassinato seja mudo, falo por algum órgão misterioso, farei com que esses atores interpretem algo semelhante à morte de meu pai diante de meu tio, e observarei a expressão dele quando lhe tocarem no fundo da ferida, basta um freio do seu e sei o que fazer depois, mas o espírito que eu vi pode ser o demônio, o demônio sabe bem assumir formas sedutoras e aproveitando minha fraqueza e melancolia, tem extremo poder sobre almas assim, talvez me tente para me perder, preciso de provas mais firmes do que uma visão, o negócio é a peça que eu usarei para explodir a consciência do reino. Ato 3 Cena 1 El Cima, Sala do Castelo, entram o rei, a rainha, Polônio, Ofélia, Rosencrantz e Guildenstern, o rei, mas os senhores não conseguem, com algum subterfúgio, arrancar dele o motivo desse agir estranho que lançou a tranquilidade de sua vida na perigosa turbulência da loucura, Rosencrantz, ele confessa sentir-se perturbado, mas se recusa a revelar a causa. Guildenstern, nem está inclinado a discutir o assunto, é uma loucura esperta com a qual escapa toda vez que o pressionamos a revelar seu verdadeiro estado, a rainha, ele os recebeu bem? Rosencrantz, um perfeito cavalheiro, Guildenstern, mas forçando visivelmente a própria disposição, Rosencrantz, ávaro nas perguntas, porém até excessivo quando nos respondia, a rainha, os senhores o convidaram para algum passatempo? Rosencrantz, acontece, senhora, que encontramos um grupo de atores, no caminho contamos isso a ele, que ao ouvir, demonstrou certa alegria, os atores estão aí, na corte, e já receberam ordens de representar para ele, hoje à noite, Polônio, é verdade, e me pediu que convidasse vossas majestades para ver e ouvir a coisa, o rei, de todo o coração, fico muito contente em sabê-lo assim disposto, bons senhores, anime-no, empurre-no, para que tire prazer dessa inclinação, Rosencrantz, nós o faremos, senhor, saem Rosencrantz e Guildenstern, o rei, doce Gertrudes, deixa-os também agora, em segredo, provocamos Hamlet a vir aqui, onde, por pura obra do acaso, vai encontrar Ofélia, eu e o pai dela, espiões por seu bem, vendo-o, sem ser vistos, poderemos julgar o encontro livremente, verificando, pela conduta dele, se é por aflições do amor, ou não, que ele sofre tanto, a rainha, eu o obedeço, e quanto a ti, Ofélia, tudo que anseio, é que tua eterna beleza, seja a feliz razão, do transtorno de Hamlet, como anseio também, que, por tuas virtudes, ele volte tranquilo, ao caminho normal, e para a honra, de ambos, Ofélia, madame, eu também o desejo, a rainha sai, polônio, você fica aqui, Ofélia, ao rei, e se apraz, a vossa graça, nos escondemos ali, para Ofélia, você lê este breviário, para que o exercício espiritual, dê algum colorido, a tua solidão, vamos ser acusados, de coisa, já tão provada, com um rosto devoto, e alguns gestos beatos, açucaramos, até o demônio, o rei, a parte, oh, como isso é verdade, que ardente, chicotada, em minha consciência, é esse discurso, a face da rameira, embelezada, por cosméticos, não é mais feia, para a tinta, que a ajuda, do que meu feito, para minha palavra, mais ornamentada, oh, fardo esmagador, Polônio, ele vem vindo, vamos nos retirar, senhor, saem, Polônio, e o rei, Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, será mais nobre, sofrer na alma, pedradas e flechadas, do destino feroz, ou pegar em armas, contra o mar de angústias, e combatendo, dá-lhe fim, morrer, dormir, só isso, e com o sono, dizem extinguir, dores no coração, e as mil mazelas naturais, a que a carne é sujeita, eis uma consumação, ardentemente desejada, morrer, dormir, dormir, talvez sonhar, aí está o obstáculo, os sonhos, que hão de vir, no sono da morte, quando tivermos escapado, ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar, e é, essa, reflexão, que dá desventura, uma vida tão longa, pois quem suportaria, o açoite, e os insultos, do mundo, a afronta, do opressor, o desdém, do orgulhoso, as pontadas, do amor humilhado, as delongas, da lei, a prepotência, do mando, e o achincalhe, que o mérito paciente, recebe dos inúteis, podendo ele próprio, encontrar seu repouso, com um simples punhal, quem aguentaria fardos, gemendo e suando, numa vida servil, senão porque o terror, de alguma coisa, após a morte, o país não descoberto, de cujos confins, jamais voltou, nenhum viajante, nos confunde a vontade, nos faz preferir, e suportar, os males, que já temos, a fugirmos, para outros, que desconhecemos, e assim a reflexão, faz todos nós covardes, e assim o matiz natural, da decisão, se transforma, no doentio, pálido do pensamento, e empreitadas, de vigor e coragem, refletidas demais, saem de seu caminho, perdem o nome de ação, vê Ofélia rezando, mas, devagar agora, a bela Ofélia, para Ofélia, ninfa, em tuas orações, sejam lembrados, todos os meus pecados, Ofélia, meu bom senhor, como tem passado, todos esses dias, Hamlet, lhe agradeço humildemente, bem, 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 Ofélia, meu senhor, tenho comigo, umas lembranças suas, que desejava muito, lhe restituir, rogo que as aceite agora, Hamlet, não, eu não, nunca lhe dei coisa alguma, Ofélia, respeitável senhor, sabe muito bem que deu, e acompanhadas por palavras de hálito tão doce, que as tornaram muito mais preciosas, perdido o perfume, aceite-as de volta, pois para almas nobres, os presentes ricos, ficam pobres, quando o doador, se faz cruel, eis aqui, meu senhor, dá os presentes a ele, Hamlet, aham, você é honesta, Ofélia, meu senhor, Hamlet, você é bonita? Ofélia, o que quer dizer, vossa senhoria? Hamlet, que se você é honesta e bonita, sua honestidade não deveria admitir, qualquer intimidade, com a beleza. Ofélia, senhor, com quem a beleza poderia ter melhor comércio, do que com a virtude? Hamlet, o poder da beleza, transforma a honestidade, em meretriz, mais depressa, do que a força da honestidade, faz a beleza se assemelhar a ela. Antigamente isso era um paradoxo, mas no tempo atual, se fez verdade. eu te amei, um dia, Ofélia, realmente, senhor, cheguei a acreditar, Hamlet, pois não devia, a virtude não pode ser enxertada, em tronco velho, sem pegar seu cheiro, eu não te amei, Ofélia, tanto maior meu engano, Hamlet, vai para um convento, ou prefere ser geratriz de pecadores, eu também sou razoavelmente virtuoso, ainda assim, posso acusar a mim mesmo, de tais coisas, que talvez, fosse melhor minha mãe, não me ter dado a luz, sou arrogante, vingativo, ambicioso, com mais crimes na consciência, do que pensamentos para concebê-los, imaginação para desenvolvê-los, tempo para executá-los, que fazem indivíduos como eu, rastejando entre o céu e a terra, somos todos, rematados, canalhas, todos, não acredite em nenhum de nós, vai, segue para um convento, onde está teu pai? Ofélia, em casa, meu senhor, Hamlet, então, que todas as portas se fechem sobre ele, para que fique sendo idiota, só em casa, adeus, Ofélia, a parte, ó céu clemente, ajudai-o, Hamlet, se você se casar, leva esta praga, como o dote, embora casta, como o gelo, e pura, como a neve, não escaparás, a calúnia, vai para o teu convento, vai, ou se precisa mesmo casar, casa com o imbecil, os espertos sabem muito bem, em que monstros vocês, os transformam, vai para um conventilho, um bordel, vai, vai, vai depressa, adeus, Ofélia, ó poderes celestiais, curaio, Hamlet, já ouvi falar também, e muito, de como você se pinta, Deus te deu uma cara, e você faz outra, e você ondula, você meneia, você se cia, põe apelidos nas criaturas de Deus, e procura fazer passar por inocência, a sua volúpia, vai embora, chega, foi isso que me enlouqueceu, afirmo que não haverá mais casamentos, os que já estão casados, continuarão todos vivos, exceto um, os outros, ficam como estão, para um bordel, vai, e sai, Ofélia, ó, ver tão nobre espírito assim, tão transtornado, o olho, a língua, a espada do cortesão, soldado, sábio, rosa e esperança, deste belo reino, espelho do gosto, e modelo dos costumes, admirado pelos admiráveis, caído assim, assim destruído, e eu, a mais aflita e infeliz das mulheres, que suguei o mel musical de suas promessas, veio agora essa razão, nobre e soberana, descompassada, e estrídula, como um sino rachado e rouco, a forma incomparável, a silhueta da juventude em flor, queimada no delírio, ó, desgraçada de mim, que viu que vi, vendo o que vejo, entram o rei e Polônio, o rei, amor, os sentimentos dele, não tendem, para esse lado, e também o que disse, embora meio louco, não parece loucura, a melancolia, incuba, alguma coisa em sua alma, que ao sair da casca, pode ser perigosa, para evitá-lo, determina o seguinte, irá para a Inglaterra sem demora, reclamar nossos tributos atrasados, talvez os mares, países diferentes, outras paisagens, expulsem a mania enraizada em seu coração, contra a qual seu servo luta sem cessar, deformando-lhe até o modo de ser, que pensa disso, Polônio, uma boa solução, mas ainda acredito, que a causa e o começo, da desdita, de Hamlet, residam num amor rejeitado, e muito bem, Ofélia, não precisa nos contar, o que o príncipe disse, ouvimos tudo, ao rei, meu senhor, faz como achar melhor, mas, depois do drama, se acredita oportuno, deixe que a rainha mãe, sozinha com ele, lhe suplique discutir sua angústia, que ela seja franca, se me permitir, estarei oculto, um ouvido a mais na conferência, se ela não o desvelar, envio a Inglaterra, ou mande confiná-lo, onde vossa sabedoria achar melhor, é coisa consagrada, a loucura dos grandes, deve ser vigiada, saem, cena 2, é o sino, sala no castelo, entram, Hamlet, e dois ou três atores, Hamlet, peço uma coisa, falem essas falas, como eu as pronunciei, língua ágil, bem claro, se é para berrar as palavras, como fazem tantos de nossos atores, eu chamo o pregoeiro público, para dizer minhas frases, e nem cerrem o ar, com a mão, o tempo todo, faz gestos no mar, com as mãos, moderação em tudo, pois mesmo na torrente, tempestade, eu diria, até no torvelinho da paixão, é preciso conceber, e exprimir sobriedade, o que engrandece a ação, ah, me dói na alma, ouvir um desses, latagões robustos, de peruca enorme, estraçalhando uma paixão, até fazê-las em trapos, arrebentando os tímpanos, dos basbaks, que de modo geral, só apreciam berros, e pantominas, sem qualquer sentido, a vontade é, mandar, açoitar esse indivíduo, mais tirânico, do que termagante, mais heróico, do que herodes, evitem isso, por favor, primeiro ator, prometo a vossa honra, Hamler, mas também, nada de contenção exagerada, teu discernimento, deve te orientar, ajusta o gesto, a palavra, a palavra ao gesto, com o cuidado, de não perder, a simplicidade natural, pois tudo que é forçado, deturpa, o intuito da representação, cuja finalidade, em sua origem e agora, era e é, exibir um espelho, a natureza, mostrar a virtude, sua própria expressão, ao ridículo, sua própria imagem, e a cada época e geração, sua forma e efígie, ora, se isso é exagerado, ou então mal concluído, por mais que faça rir ao ignorante, só pode causar tédio ao exigente, cuja opinião deve pesar mais, no teu conceito, do que uma plateia inteira, de patetas, ah, eu tenho visto atores, e elogiados até, e muito elogiados, que, para não usar termos profanos, eu diria que não tem nem voz, nem jeito de cristãos, ou de pagãos, sequer de homens, berram, ou gaguejam, de tal forma, que eu fico pensando, se não foram feitos, e mal feitos, por algum aprendiz da natureza, tão abominável, é a maneira, com que imitam a humanidade, primeiro ator, creio senhor, que em nosso grupo, isso já foi bastante corrigido, Hamlet, então, corrija tudo, e não permita, que os jograis, falem mais, do que lhes foi indicado, pois alguns deles, costumam dar risadas, para fazer rir também, uns tantos espectadores idiotas, ainda que, no mesmo momento, algum ponto básico, da peça, esteja merecendo, a atenção geral, isso é indigno, e revela, uma ambição lamentável, por parte do imbecil, que usa esse recurso, vai te aprontar, saem, atores, entram, Polonio, Rosencrantz, e Guildenstern, para Polonio, como é, meu senhor, o rei concorda, em ouvir a peça, Polonio, e a rainha também, vem, imediatamente, Hamlet, manda que os atores, se aprecem, sai Polonio, vocês dois, podem ajudá-los, Rosencrantz, e Guildenstern, pois não, meu senhor, saem, Rosencrantz, e Guildenstern, Hamlet, olá, Horácio, entra o Horácio, Horácio, aqui, estimado senhor, as suas ordens, Hamlet, Horácio, você é um homem, mais equilibrado, com quem convivi, em toda a minha vida, Horácio, ó, meu caro senhor, Hamlet, não creia, que eu, o lisonjeio, que vantagens, posso tirar de ti, que não tens, para te vestir e comer, outra renda, que não há de teus dotes, de espírito, por que lisonjear o pobre, não, a língua açucarada, deve lamber somente, a pompa extrema, e os gonzos ambiciosos, dos joelhos, dobrar apenas, onde haja lucro, na bajulação, você me escuta? Desde quando, minha alma preciosa, se tornou senhora, de vontade própria, e aprendeu a distinguir, entre os homens, ela te elegeu, para ela, porque você, foi sempre uno, sofrendo tudo, e não sofrendo nada, um homem, que agradece igual, bufetadas, e carícias da fortuna, felizes esses, nos quais, paixão e razão, vivem em tal harmonia, que não se transformam em flauta, onde o dedo da sorte, toca, a nota que escolhe, me mostra um homem, que não é escravo da paixão, e eu o conservarei, no mais fundo do peito, é no coração do coração, o que faço contigo, mas já me excedi nisso, esta noite, há uma representação, para o rei, uma das cenas, lembra, as circunstâncias, que te narrei, da morte de meu pai, peço, quando vires a cena, em questão, que observes, meu tio, com total concentração, de tua alma, se a culpa, que ele esconde, não se denunciar, nesse momento, então, o que vimos, era um espírito, do inferno, e minha suspeita, tão imunda, quanto a forja, de vulcano, escuta-o, atentamente, meus olhos, também estarão, cravados, em seu rosto, depois, juntaremos, nossas impressões, para avaliar, a reação, que teve, Horácio, bem, meu senhor, se o rei, me furtar, alguma coisa, enquanto se representa, e escapar, a observação, eu pago o roubo, Hamlet, eles chegam, para o espetáculo, devo fazer o louco, escolhe, um bom lugar, marcha dinamarquesa, fanfarra, entram o rei, a rainha, Polônio, Ofélia, Lozenkrantz, Guildenstern, e outros cortesãos, com a guarda, carregando tochas, O rei, como passa, nosso sobrinho, Hamlet, Hamlet, magnífico, passadil, de camalhão, eu, como o ar, cheio de promessas, com isso, o senhor, não conseguiria, engordar, nem os seus capões, o rei, não sei o que entender, dessa resposta, Hamlet, tuas palavras, me escapam, Hamlet, não, escaparam de mim, para Polônio, meu senhor, é verdade, que representou também, na universidade, Polônio, é verdade, e até que era considerado, um bom ator, Hamlet, e representou o que, Polônio, representei, Júlio César, Brutus, me assassinou, no Capitólio, Hamlet, mas que brutalidade, mataram, carneirão, tão capital, os atores, estão prontos, Rosencrantz, sim, meu senhor, quando lhe, aprovér, a rainha, vem cá, querido Hamlet, senta, a meu lado, Hamlet, perdão, boa mãe, tenho aqui, um imã, mais atraente, indica, Ofélia, Polônio, ao rei, oh, o senhor, notou isso, Hamlet, senhora, posso me enfiar, no seu colo, deita-se, aos pés de Ofélia, Ofélia, não, meu senhor, Hamlet, quero dizer, por minha cabeça, no seu colo, Ofélia, sim, meu senhor, Hamlet, achou que eu estava dizendo coisa que não se reputa, Ofélia, não penso nada, meu senhor, Hamlet, boa coisa, para se meter entre as pernas de uma virgem, Ofélia, o que, meu senhor, Hamlet, nada, Ofélia, está alegre, não está, meu senhor, Hamlet, quem, eu, Ofélia, sim, meu senhor, Hamlet, ó Deus, sou teu único farsante, quer dizer, autor de farsas, que faria o homem, se não risse, ó, olha só o ar, fagueiro, da senhora minha mãe, e meu pai morreu, não tem nem duas horas, Ofélia, o que, duas vezes, dois meses, meu senhor, Hamlet, tanto assim, então, se o diabo ainda se veste, de negro, eu usarei luto, de luxo, céus, morto, há dois meses, e ainda não foi esquecido, então, há esperança, de que a memória, de um grande homem, possa sobreviver, a ele, até uns seis meses, mas, por nossa senhora, terá que construir, catedrais, ou, sofrerá, punição, do esquecimento, como o cavalo de pau, cujo epitáfio, vai ser, ó, ó, esqueceram da égua, soam, oboés, começa, a pantomina, entra um rei, e uma rainha, muito amorosos, os dois, se abraçam, ela, se ajoelha, e faz, demonstrações, de devoção, a ele, ele se levanta, do chão, e inclina a cabeça, no ombro dela, ele se deita, num canteiro de flores, ela, vendo-o dormir, se afasta, sai, imediatamente, surge um homem, tira a coroa, do rei, derrama o veneno, no ouvido dele, sai, beijando a coroa, a rainha volta, encontra o rei morro, faz, apaixonadas, demonstrações, de dor, o envenenador, volta, acompanhado, de dois, ou três, comparsas, e mostra-se, condoído, com a morte, do rei, acompanha a rainha, em suas, demonstrações, o cadáver, é levado, embora, o envenenador, corteja a rainha, com presentes, ela, mostra, alguma relutância, recusa, os presentes, por uns momentos, por fim, aceita as provas de amor, e sai, Ofélia, que significa isso, meu senhor? Hamlet, oi, oi, um mistério maligno, ou melhor, maldito, Ofélia, parece que essa pantomima, representa, o enredo do drama, entra, o prólogo, Hamlet, esse daí, vai dizer, atores, não guardam segredos, contam tudo, Ofélia, ele vai nos dizer, o significado, daquela cena, Hamlet, é, ou de qualquer cena, que você fizer, se você, não tiver vergonha, de encenar, ele, não se envergonhará, de explicar, Ofélia, o senhor, é mal, o senhor, é mal, deixa eu, prestar atenção, a peça, prólogo, para nós, e nossa tragédia, pedimos, vossa audiência, e suplicamos, clemência, Hamlet, isso é um prólogo, ou uma inscrição, de anel, Ofélia, pelo menos, foi curto, Hamlet, como o amor, da mulher, entram, dois atores, como o rei, e a rainha, o rei, ator, já o sol, trinta voltas perfeitas, tinha dado, sobre o verde da terra, e o mar salgado, trinta dúzias, de luas, usando luz alheia, tinham doze vezes, trinta, sido lua cheia, desde que o amor uniu, você e eu, pelos laços sagrados, do imenil, a rainha, atriz, o sol e a lua, darão mil voltas, assim, antes, que o nosso amor, um dia, tenha fim, mas que infeliz eu sou, tens estado tão mal, tão longe, de tua alegria, habitual, que eu temo por ti, mas não tema, esse temor, as mulheres são assim, no medo, e no amor, nelas, os dois vivem, sempre, irmanados, e, ou não são nada, ou são, extremados, o meu amor, tu sabes, não pode ser maior, e quando o amor é grande, o medo, não é menor, num amor, tão enorme, qualquer dúvida, assusta, pequenos medos, crescem, e o amor, a sua custa, o rei ator, eu devo, te deixar, e muito em breve, mas o fim, da existência, me é mais leve, sabendo você, quando eu tiver partido, amada, e honrada, e com outro marido, tão terno, quanto, a rainha, atriz, não, eu não aceito, um outro amor, não cabe, no meu peito, é maldição, ter novo companheiro, só tem um segundo, quem mata, o primeiro, Hamlet, a parte, o veneno, o veneno, rainha, atriz, a razão, que leva, a um outro casamento, não é amor, é razão, viu, o rendimento, será matar, meu marido, de outro jeito, deixar, o novo marido, me beijar, no leito, o rei, ator, você, crê, no que me diz, mas sejamos serenos, é comum, falarmos mais, e fazermos menos, a intenção, é apenas, escrava, da memória, violenta, ao nascer, mas, transitória, enquanto o fruto verde, só nos dá trabalho, e assim que madura, cai do galho, é muito natural, que nunca nos lembremos, de pagar a nós, o que nós, nos devemos, o que a nós, na paixão, foi por nós prometido, terminada a paixão, perde todo o sentido, o sangue quente, da dor e da alegria, já trazem consigo, a própria, hemorragia, onde a alegria, mais canta, e a dor, mais deplora, num instante, a dor canta, e a alegria, chora, o mundo, não é eterno, e tudo tem um prazo, nossas vontades, mudam, nas viradas, do acaso, pois esta, é uma questão, ainda, não resolvida, a vida, a vida, faz o amor, ou este, faz a vida, se o poderoso, cai, some, até favoritos, se o pobre, sobe, surgem amigos, irrestritos, e até aqui, o amor, segue a fortuna, eu digo, a quem não precisa, nunca falta, um amigo, mas quem, precisado, prova, um falso amigo, descobre, oculto nele, um inimigo, antigo, voltando ao começo, de tudo, que converso, desejos, e fatos, correm em sentido inverso, por isso, nossos planos, nunca atingem a meta, o pensamento, é nosso, não o que projeta, assim, tu, crês, que não terás outro marido, uma crença, que morre, quando eu tiver, morrido, a rainha, a triste, a terra, não me dê pão, nem luz, o céu, repouso, e paz, me fujam, eu só tenho a fel, a feia esperança, se transforme, em desdita, eu só tenho, a de meu, um catre, de eremita, cada revés, que bater na face, da alegria, destrua, ao passar, tudo, o que eu mais queria, que uma eterna angústia, me cosa, e me recosa, se uma vez viúva, for outra vez, esposa, Hamlet, eis um belo perjúrio, o rei ator, um juramento solene, dileta, me deixa agora, meu espírito pesa, quero enganar com o sono, o tédio desta hora, e dormo, rainha atriz, que o sono embale a tua alma, nunca haja amargura entre nós, só calma, Hamlet, para a rainha, madame, que tal achou a peça, a rainha, me parece, que a dama, promete demais, Hamlet, ah, mas ela vai cumprir a promessa, o rei, você já conhece o argumento, não há nenhuma ofensa, Hamlet, não, não, eles brincam, apenas, envenenam de brincadeira, absolutamente nenhuma ofensa, o rei, como é que se chama o drama, Hamlet, a ratoeira, por quê, ratificação de um fato, um assassinato acontecido em Viena, Gonzaga é o nome de um duque, a mulher se chama Batista, o senhor verá logo, uma obra prima de perfídia, mas, que importa isso, vossa majestade, nós temos almas livres, isso não nos toca, que o cavalo de rédea, curta relinche de dor, nós temos a rédea solta, entra o ator Luciano, isso é um tal de Luciano, sobrinho do rei, Ofélia, o senhor é melhor do que um coro, meu príncipe, Hamlet, daria um bom intérprete, entre você, e o seu amoroso, se pudesse ver, os dois marionetes, marionetando, Ofélia, resposta afiada, meu senhor, o senhor, é muito afiado, Hamlet, só lhe custaria um vagido, tornar meu fio cego, Ofélia, mais afiado ainda, e mais cego, Hamlet, como vocês gostam, que seus maridos sejam, ao ator, começa, assassino, peste, deixa de fazer, essas caretas abomináveis, e começa, vai, o corvo, crocitante, grazno, por vingança, Luciano, pensamentos negros, drogas prontas, hora dada, tempo cúmplice, mãos hábeis, e ninguém vendo nada, tu, mistura fétida, destilada de ervas homicidas, infectadas por Hecate, com tripla maldição, três vezes seguidas, faz teu feitiço natural, tua mágica obscena, usurpar em depressa, esta vida, ainda plena, derrama veneno, no ouvido do rei, Hamlet, ele envenena o rei, no jardim, para usurpar o estado, o nome dele é Gonzaga, a história ainda existe, e está escrita, no italiano impecável, agora vocês vão ver, como o assassino, arrebata o amor, da mulher de Gonzaga, Ofélia, o rei se levanta, Hamlet, ué, assustado, com tiro de festim, a rainha, para o rei, sente alguma coisa, meu senhor, Polônio, parem com a peça, o rei, me dê alguma luz, depressa, todos, luzes, 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 saem todos, menos Hamlet, e Horácio, Hamlet, pois é, o cão ferido, sai uivando, enquanto o servo salvo, se distrai, para um dormir, há sempre um vigiando, assim foi feito, o mundo, e assim vai, não te parece, amigo, que com esta, minha invenção, metidos, nessa floresta, de penas, eu, caso a fortuna, me falhasse, poderia, usando um par de rosas, no sapato, obter uma boa quota, numa cambada, de atores, Horácio, meia quota, Hamlet, ah não, uma quota inteira, Damon querido, tu sabes bem, que nos tiraram, um rei absoluto, o próprio Júpiter, para reinar quem, um grande, um grande, pavão, Horácio, podia ter rimado, Hamlet, oh bom Horácio, agora eu aposto mil libras, na palavra do fantasma, você percebeu, o Horácio, muito bem, meu senhor, Hamlet, quando se falou no veneno, Horácio, observei tudo, Hamlet, aham, venham, um pouco de música, os flautins, a peça, ao rei, não lhe parece bem, bem não lhe faz, talvez, meu Deus, por parecer demais, vamos logo, a música, entram, Rosencrantz, e Wilder Stern, Wilder Stern, meu bom senhor, permitem-me uma palavra, Hamlet, senhor, uma história inteira, Wilder Stern, o rei, meu senhor, Hamlet, sim, meu senhor, o que há com ele, Wilder Stern, se retirou, como viu, e está lá dentro, num horrível, destempero, Hamlet, Bebeu demais, bebeu demais, Wilder Stern, não senhor, destempero de cólera, Hamlet, Oh, então, tua sabedoria, se mostraria mais rica, se tivesse ido avisar o médico, pois a lavagem que tenho para administrar, só lhe aumentará a bilis, Wilder Stern, meu bom senhor, peço que dê uma certa ordem, ao que fala, não arrancando a rédea do meu assunto, e saltando em todas as direções, Hamlet, eu já estou domado, senhor, falai-nos, Wilder Stern, a rainha, sua mãe, na maior aflição de espírito, mandou que eu o procurasse, Hamlet, seja bem-vindo, Wilder Stern, perdão, meu príncipe, essa cortesia, não é ouro de lei, se ao senhor lhe aprover, me dar uma resposta razoável, eu terei cumprido a ordem da rainha, se não, peço licença, e minha retirada, será o fim, da minha missão, Hamlet, perdão, não posso, Wilder Stern, o que, meu senhor, Hamlet, responder razoavelmente, eu perdi a razão, mas a resposta que posso dar, essa eu posso, ao seu dispor, ou como diz, da senhora minha mãe, e basta de coisa, e vamos ao fato, minha mãe, o senhor dizia, Rosencrantz, daí ela externou, que o seu comportamento, a tinha mergulhado, em espanto, e estupor, Hamlet, oh filho maravilhoso, capaz de estuporar, a própria mãe, mas o que é, que segue, nos calcanhares, desta mãe estuporada, solta, Rosencrantz, quer lhe falar, em seu quarto, de dormir, antes, de ir deitar, Hamlet, nós obedeceremos, como se ela fosse, dez vezes, nossa mãe, temos, temos mais algum negócio, a tratar, Rosencrantz, meu príncipe, houve um tempo, em que o senhor, me estimava, Hamlet, e estimo ainda, juro, nostras mãos, por estes, cinco gatunos, e estes, cinco ladrões, Rosencrantz, meu bom senhor, posso saber, o motivo, da sua perturbação, o senhor, certamente, tranca a porta, a própria liberdade, se esconde, as angústias, até do seu amigo, Hamlet, a mim, me falta amparo, Rosencrantz, mas como, se o senhor, tem o amparo, do próprio rei, para a sucessão, da Dinamarca, Hamlet, ah sim, só que, o provérbio, enquanto a grama, cresce, Ana, um pouco mofado, entram atores, com flautins, ah, os flautins, me dão aí, dão um flautim, a ele, me diz aqui, a parte, por que você, me segue, a contravento, como quem, quer me jogar, numa armadilha, Gildestand, ó meu príncipe, o meu dever, por ser, audacioso, prejudica, o comportamento, da minha afeição, Hamlet, não entendi muito bem, não quer tocar, esta flauta, Gildestand, não, saberia, senhor, Hamlet, por favor, Gildestand, acredite-me, eu não sei, Hamlet, mas eu suplico, Gildestand, não sei, nem onde, pôr os dedos, meu senhor, Hamlet, é tão fácil, quanto mentir, governa-se, estes buracos, com estes dedos, e o polegar, dá-se ar, com a boca, e ela, nos discursa, uma música, eloquente, veja só, aqui, estão, os registros, Gildestand, mas eu, não consigo, comandar, daí, qualquer, declaração, harmoniosa, me falta, a perícia, Hamlet, pois veja, só que coisa, mais insignificante, você me considera, em mim, você quer tocar, pretende, demais, os meus registros, pensa, poder, dedilhar, o coração, do meu mistério, se acha, capaz, de me fazer, da nota, mais baixa, ao topo, da escala, há muita, música, uma voz, excelente, neste pequeno, instrumento, e você, é incapaz, de fazê-lo falar, pelo sangue, de Cristo, acha, que eu sou, mais fácil, de tocar, do que uma flauta, pode me chamar, do instrumento, que quiser, pode me, dedilhar, quanto quiser, que não, vai me arrancar, o menor som, entra, Polônio, Deus o tenha, senhor, Polônio, meu príncipe, a rainha, gostaria, de lhe falar, e imediatamente, Hamlet, estás vendo, aquela nuvem ali, quase, em forma, de camelo, Polônio, pela santa missa, eu diria, que é, um exato, camelo, Hamlet, pois me parece, mais um esquilo, Polônio, é, tem a corcova, de um esquilo, Hamlet, ou será, uma baleia, Polônio, é, uma perfeita baleia, Hamlet, então, vou ver minha mãe, agora mesmo, a parte, brincam comigo, até onde eu aguente, aos outros, eu volto logo, Polônio, vou avisá-lo, e sai, Hamlet, eu volto logo, dizer é fácil, deixe-me em só, amigos, saem, Rosencrantz, Guildenstern, Horácio, e atores, agora, chega a hora, maligna, da noite, quando, as campas, se abrem, e o próprio, inferno, expira, seu hálito, mefítico, no mundo, agora, eu poderia, beber, sangue, quente, e perpetrar, horrores, de abalar, o dia, se, ele visse, calma, vamos a minha mãe, ó coração, não esquece tua natureza, não deixa que a alma de Nero, entre neste peito humano, que eu seja cruel, mas não desnaturado, minhas palavras serão punhais lançados sobre ela, mas meu punhal não sairá do coudre, que neste momento minha alma e minha língua sejam hipócritas, por mais que as minhas palavras transbordem em desacatos, não permita, meu coração, que eu as transforme em atos, e saia. Cena 3 Aposento no palácio Entra um rei, Rosencrantz e Gildestern, o rei, não gosto do jeito dele, e não é seguro para nós, deixar campo livre a esse lunático, preparem-se, portanto, vão despachar imediatamente as instruções, e ele partirá com vocês para a Inglaterra? A situação atual de nosso reino não pode ser exposta, a perigos tão sérios como os que nascem a toda hora, dessa estranha loucura, Gildestern, vamos nos preparar, é precaução santa e piedosa, proteger tantas e tantas vidas, cujo sono e nutrição depende de vossa alteza, Rosencrantz, o simples ser individual deve empregar, toda a força e invenção de seu espírito, para proteger-se de golpes, e muito mais ainda, o ser de cujo bem-estar dependem, e no qual repousam tantas vidas, quanto se extingue, insoberano, ele não morre só, como o vórtice de um redemoinho, atrai para o abismo tudo o que o rodeia, é uma roda maciça, fixada no pico da montanha mais alta, em cujos raios enormes, dez mil coisas menores, vivem incrustradas ou grudadas, e aí, quando ela cai, cada pequeno anexo, diminuta a dependência, acompanha a queda tonitruante, quando um rei suspira, o reino inteiro gêmeo, o rei, equipem-se, eu lhes peço, para essa viagem urgente, temos que colocar grilhões nesse pavor, que anda por aí, com os pés demasiado livres, Rosencrantz e Guildenstern, vamos nos apressar, sai em Rosencrantz e Guildenstern, entra Polonio, Polonio, meu senhor, ele já foi para o quarto da rainha, vou me botar atrás da tapeçaria, para escutar o que aconteça, estou seguro, de que ela vai censurá-lo com dureza, e como o senhor disse, e o disse sabiamente, convém no caso, um ouvido a mais, além do maternal, naturalmente parcial, para auscultar outros sentidos, até já, meu senhor, espero vê-lo, antes que se recolha, para lhe contar o que sei, o rei, obrigado, caro senhor meu, sai, Polonio, oh, meu delito é fétido, fedor que chega ao céu, pesa sobre ele a maldição mais velha, a maldição primeira, assassinar um irmão, nem consigo rezar, embora a inclinação e a vontade imensa, mas se a vontade é grande, minha culpa é maior, como um homem envolvido, numa empreitada dúplice, exito e paro, sem saber por onde começar, e desisto de ambas, mas mesmo que esta tão maldita, tivesse sua espessura duplicada pelo sangue fraterno, será que nesses céus clementes não haveria, chuva bastante, para lavá-las de novo, brancas como a neve, para que serve a piedade, senão para apagar a face do delito, e o que é a oração, senão essa virtude dupla, evitar nossa queda, ou perdoarmos depois, então, eu olharei para o alto, para resgatar minha culpa, mas que forma de oração, pode servir meu intuito, perdoai meu torpe assassinato, isso não pode ser, pois retenho a posse, dos benefícios que me levaram ao crime, é possível, ser perdoado, retendo os bens do crime, nas correntes corruptas deste mundo, as mãos douradas do delito, podem afastar a justiça, como tanto se vê, o próprio lucro do mal feito, comprando a lei, mas não é assim lá em cima, ali não há trapaças, lá a ação se mostra tal, qual foi, e nós, nós mesmos, somos compelidos, a prestar testemunho, olhando nossas culpas, no dente e no olho, e então, que resta, ver, o que pode, o arrependimento, o que não pode, mas o que pode, quando não conseguimos nos arrepender, que lamentável estado, peito negro, como a morte, ó alma cheia de visgo, cuja luta, para ser livre, ainda embaraça mais, socorro, anjos, um esforço, por mim, dobrem-se joelhos orgulhosos, coração, de tendões de aço, fica suave, como a carne tenra, do recém-nascido, tudo pode sair bem, se move para um lado, e se ajoelha, entra Hamlet, Hamlet, eu devo agir, é agora, ele agora está rezando, eu vou agir agora, e assim ele vai para o céu, e assim estou vingado, isso merece exame, um monstro mata meu pai, e por isso, eu, seu único filho, envio esse canalha ao céu, oh, ele pagaria por isso, recompensa, isso não é vingança, ele colheu meu pai impuro, farto de mesa, com todas suas faltas florescentes, um pleno maio, e o balanço desse aí, só Deus sabe, mas pelas circunstâncias, e o que pensamos, sua dívida é grande, eu estarei vingado, pegando, quando purga algo, e está pronto e maduro, para a transição, não, para a espada, e espera, ocasião mais monstruosa, quando estiver dormindo bêbado, ou em fúria, ou no gozo incestuoso do seu leito, jogando, blasfemando, ou em qualquer ato, sem sombra, ou odor de redenção, aí, derruba-o, para que seus calcanhares, deem coices no céu, e sua alma fique tão negra, e danada, quanto o inferno, para onde ele vai, minha mãe me espera, este remédio, faz apenas prolongar, tua doença, e sai, o rei, levantando, minhas palavras voam, meu pensamento, lhes é infiel, palavras assim, jamais chegam ao céu, e sai, cena 4, o aposento da rainha, entram, a rainha, e polônio, polônio, ele vem logo, deve-lhe falar com firmeza, que as extravagâncias dele, se tornaram exageradas, não são mais suportáveis, e que vossa alteza, já tem servido de biomo, e sem ter posto, sempre entre ele, e o ódio, que suscita, ficarei escondido aqui mesmo, eu lhe peço, seja clara com ele, Hamlet, fora, minha mãe, minha mãe, minha mãe, a rainha, eu lhe garanto isso, não tenha receio, sai agora, ele vem vindo, polônio vai para trás da tapeçaria, entra, Hamlet, Hamlet, olá, minha mãe, de que se trata, a rainha, Hamlet, ofendeste muito teu pai, Hamlet, Mãe, a senhora ofendeu muito meu pai, a rainha, vamos, tu respondes com uma língua tola, Hamlet, vem, vem a senhora, pergunta, com uma língua indigna, a rainha, como, o que é isso, Hamlet, Hamlet, o que foi que aconteceu, a rainha, esqueceste quem eu sou, Hamlet, não, pela cruz, não esqueci, a senhora é a rainha, esposa do irmão de seu marido, e antes não fosse, é minha mãe, a rainha, muito bem, vou te colocar diante de pessoas capazes de falar contigo, Hamlet, vamos lá, sente aí e não se mova, não vai sair daqui, antes que eu a ponha diante de um espelho, onde veja a parte mais profunda de si mesmo, a rainha, que pretendes fazer, vais me matar, socorro, socorro, aqui, Polonium, atrás da tapeçaria, olá, socorro, 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 Hamlet, puxando o florete, que é isso, um rato, morto, aposto um ducado, morto, dá um lance com o florete, através da tapeçaria, Polonium, atrás, oh, me mataram, cai, e morre, a rainha, a rainha, ai de mim, que fizeste, Hamlet, ora, eu não sei, quem é, o rei, a rainha, oh, que ação sangrenta e absurda, Hamlet, ação sangrenta, quase tão má, minha boa mãe, como matar um rei, e casar com o irmão dele, a rainha, como matar um rei, Hamlet, sim senhora, foram as minhas palavras, levanta a tapeçaria, e olha, Polonium, tu miserável, absurdo, intrometido, e idiota, adeus, eu te tomei por um, teu maior, aceita teu destino, ser prestativo demais, tem seus perigos, a rainha, deixa de torcer as mãos, calma, e senta aí, pois eu pretendo torcer o seu coração, se ainda tiver substância penetrável, seu hábito do mal, não o impedir nil em bronze, como couraça e proteção, contra qualquer sentimento, a rainha, que foi que eu fiz, para tua língua vibrar, contra mim, com esse ódio todo, Hamlet, um ato, que empalidece a graça, e o rubor do recato, chama a virtude de hipócrita, arranca a rosa, da bela fronte, de um amor inocente, e põe aí um sinal infamante, torna os votos conjugais, tão verdadeiros, quanto promessas de viciados, ó, esse ato arranca a própria alma do corpo, de um juramento, e transforma a santa religião, em rapizódia de palavras, a face do céu se torna púlpura, sim, e esta terra sólida, e compacta, como sentindo aproximar-se o dia do juízo, ganha um ar doloroso, doente de desgosto, diante desse ato, a rainha, pobre de mim, que ato é esse, cujo simples prólogo ruge, tão alto, e me ameaça tanto, Hamlet, olha aqui este retrato, e este, mostra a ela, retratos do pai, e do tio, retratos fiéis de dois irmãos, veja a graça pousada neste rosto, os cabelos de Apolo, a fronte do próprio Júpiter, o olho de Marte, que ameaça e comanda, o pobre igual, ao de Mercúrio mensageiro, descendo numa montanha alta, como o céu, um conjunto e uma forma na qual, cada deus fez questão de colocar sua marca, para garantir ao mundo a perfeição de um homem, este era seu marido, vê agora, o que se segue, aqui está o outro marido, como uma espiga podre, contaminando o irmão saudável, a senhora tem olhos, e deixa de se alimentar nesta montanha límpida, para ir engordar num lamaçal, ei, tem ou não, tem olhos, não pode chamar isso de amor, na sua idade, o zenite do sangue já passou, está domado, e obedece a razão, e que razão, trocaria isto por isto, aponta os retratos, desejo, claro, a senhora tem, do contrário, não teria impulsos, mas certamente, são desejos apopléticos, a própria loucura, não erraria assim, o desejo, jamais foi escravo do delírio, sempre se reservou, certa medida, para distinguir, tais diferenças, qual foi o demônio, que a vendou, para essa sinistra, cabra cega, olhos sem tato, tato sem vista, ouvido, sem mãos, nem olhos, o simples olfato, a parte mais doente, de qualquer sentido, não poderia se extraviar assim, que vergonha, onde está seu rubor, rebelde em inferno, se não pode fazer a vergonha, se insurgir, nos ossos, de uma matrona, então, que a virtude, vire cera, ao calor da juventude, e derreta, nesse fogo, proclama, que não é vergonha, ceder ao assalto, do ardor desenfreado, pois o próprio gelo, queima violento, quando a razão, é a bordeleira, da luxúria, a rainha, oh Hamlet, não fala mais, você vira meus olhos, para minha própria alma, e vejo aí, manchas tão negras, e indelébres, que jamais poderão, ser extirpadas, Hamlet, é, mas viver, no suor azedo, de lençóis encebados, ensopados, na corrupção, arrulhando, e fazendo amor, numa sentina imunda, a rainha, oh, não fala mais, duas palavras, como adagas, penetram meus ouvidos, chega, querido Hamlet, Hamlet, um assassino covarde, um escravo, que não chega, a um vintésimo, de um dízimo, do teu primeiro senhor, bufão, entre os reis, salteador, do império, e do poder, que roubou do reino, seu mais precioso, diadema, e o enfiou no bolso, a rainha, basta, Hamlet, um rei só, de remendos, e retalhos, entra o fantasma, salvai-me, e cobri-me, com vossas asas, oh, guardas celestiais, ao fantasma, que espera de mim, graciosa figura, a rainha, Deus meu, está louco, Hamlet, o senhor, vem repreender, o filho negligente, que deixou escapar, a hora e a paixão, sem executar, sua ordem terrível, me diz, o fantasma, não esqueça, esta visita, é para aguçar, tua resolução, já quase cega, mas olha, o espanto, domina, tua mãe, coloca-te entre ela, e sua alma, em conflito, nos corpos frágeis, a imaginação, trabalha com mais força, fala com ela, Hamlet, Hamlet, o que é que tem, senhora, a rainha, aí, o que é que você tem, fixando assim, seus olhos no vazio, e conversando, com o ar, incorpóreo, os teus espíritos, espiam impetuosos, por teus olhos, soldados, despertados, pelo alarme, teus cabelos, deitados, se levantam, e ficam em pé, com excrescências, vivas, ó filho gentil, asperge, paciência fresca, sobre o calor, e a chama, da tua loucura, está olhando o que, Hamlet, ele, ele, olha só, o seu brilho, tão pálido, sua causa, e seu aspecto, juntos, seriam capazes, de comover as pedras, ao fantasma, não olhe assim, para mim, pois esse apelo piedoso, pode me demover, do meu rígido intento, e faltará cor, ao que devo fazer, lágrimas, talvez, não mais gotas de sangue, a rainha, para quem você diz isso, Hamlet, a senhora não vê, a rainha, não vejo nada, e vejo tudo que há, Hamlet, nem ouviu nada, a rainha, não, nada, a não ser a nós mesmos, Hamlet, mas como, olha lá, vê, está indo embora, meu pai, vestido, como vivia, olha, lá vai ele, atravessa o portal agora mesmo, sai o fantasma, a rainha, é teu cérebro, que forja essa visão, teu delírio se excede, em criações incorpóreas, Hamlet, delírio, o meu pulso, como o seu, marca o tempo calmamente, e soa música saudável, não é loucura, o que eu proferi, é só me pôr a prova, que repito, palavra por palavra, aquilo que a loucura, embolaria, mãe, pela graça divina, não passa em tua alma, esse enganoso, anguento, de que não é, o teu delito que fala, mas a minha demência, isso é apenas, uma pele fina, cobrindo tua alma, gangrenada, enquanto a putre da corrupção, e infecção oculta, corrói tudo por dentro, confessa-te, ao céu, arrepende-te, do que se passou, e evita, o que há de vir, não joga estrume, sobre ervas daninhas, que elas crescem ainda, com mais força, perdoe-me, por minha virtude, é, na velhacaria, desses tempos flácidos, a virtude, tem que pedir perdão, ao ofício, sim, curvar-se, e bajulá-lo, para que ele permita, que ela o beneficie, a rainha, ó Hamlet, você partiu meu coração, em dois, Hamlet, pois joga fora, a pior parte dele, e vive mais pura, com a outra metade, boa noite, mas não vá, para a cama, de meu tio, simula uma virtude, já que não a possui, o costume, esse monstro, que devora, qualquer sentimento, demônio dos hábitos, nisto, porém, é um anjo, pois também, empresta hábito, ou libre, as nossas ações, justas e nobres, e que elas, vestem prazenteiras, abstenha-se, esta noite, e isso, tornará mais fácil, a próxima abstinência, a seguinte, será, ainda mais fácil, o costume, quase pode mudar, o timbre, da natureza, dominando o demônio, ou expulsando, com violência, irresistível, mais uma vez, boa noite, e quando sentir necessidade, de ser abençoado, eu lhe pedirei, que me abençoe, quanto a este senhor, aponta, Apolônio, eu me arrependo, mas Deus, diz assim, que fosse o castigo dele, e ele, o meu, me apontou, para ser flagelo, ministro, vou dispor dele, de qualquer maneira, e responder, pela morte, que lhe dei, então, ainda uma vez, boa noite, tenho que ser cruel, para ser justo, aqui, começa o mal, o pior, ainda, vem, uma palavra, para mais, boa senhora, a rainha, o que devo fazer, Hamlet, de forma alguma, nada, que eu lhe diga, deixe que o rei, balofo, a atraia, outra vez, ao leito, que belisque, suas bochechas, de maneira, laciva, que a chame, de minha ratinha, depois, que ele, lhe der, alguns beijos, nojentos, e lhe acariciar, o colo, com seus dedos, malditos, deve ter a impressão, de que ele arrancou, a revelação, de tudo, ou seja, eu não estou louco, de verdade, estou louco, somente, por astúcia, seria bom, que ele soubesse, assim, pois se uma, verdadeira rainha, justa, sóbria, e sábia, não fosse capaz, de revelar, segredos, tão preciosos, a um sapo, um vampiro, um gato, quem o faria? Não, contra todo, o bom senso, e a prudência, abra a gaiola, no alto, do telhado, deixe os passos, voarem, como o macaco, da fábula, entre depois, na gaiola, só para ver, o que acontece, e quebre o pescoço, saltando lá de cima, a rainha, olha aqui, se as palavras, são feitas, de aspiração, e aspiração, de vida, eu não tenho vida, para aspirar, nada, do que você, me disse, Hamler, vou partir, para a Inglaterra, sabia disso? A rainha, ah, eu tinha esquecido, está decidido, então? Hamler, as cartas, já estão seladas, e meus dois companheiros, de escola, em que confio, do que em dentes, de víboras, são portadores, das ordens, devem limpar, o caminho, para eu chegar, a armadilha, vamos deixar, pois é um prazer, ver se o engenheiro, voar pelos ares, com o próprio engenho, e só muito, uma sorte, me impedirá, de cavar, um palmo, abaixo, da mina deles, explodindo, em pedaços, até a lua, oh, como é bonito, ver, numa mesma linha, duas maquinações, se chocando, este homem, me obriga, a usar, uma escapatória, vou arrastar, suas tripas, para o quarto, ao lado, boa noite, minha mãe, engraçado, o conselheiro, aí está tão quieto, tão grave, sagaz, e em vida, era um biltre, agitado e louco, quase, ao corpo, vamos, senhor, é só, o arrastão final, boa noite, mãe, saem, separadamente, Hamlet, puxando, polônia, ato, quatro, cena, um, sala do castelo, entram, o rei, a rainha, Rosencrantz e Gildestand, o rei, esses suspiros e esses gemidos profundos, têm uma causa, você deve traduzir, precisamos saber, onde está, seu filho, a rainha, conceda-nos este espaço, por alguns momentos, saem Rosencrantz e Gildestand, ah, meu bom senhor, o que eu vi esta noite, o rei, o que é Gertrudes, como está Hamlet, a rainha, louco como o mar e o vento lutando, para decidir qual o mais forte, num acesso de fúria, ouvindo alguma coisa mexer atrás da tapeçaria, arrancou o florete e gritou, um rato, um rato, e exaltado pela imaginação, matou, sem ver, o excelente velho, o rei, oh, que ação funesta, teria feito o mesmo a nós, estivéssemos lá, a liberdade dele está cheia de ameaça para todos, para você mesmo, para nós, para qualquer um, ai de mim, como responderemos a essa ação sangrenta, seremos responsabilizados por não termos freado, confinado e segregado do mundo esse jovem lunático, mas era tanto o nosso amor, que não soubemos decidir o mais conveniente, como quem está atacado de um mal vergonhoso, e para evitar que se o divulgue, prefere deixar-se devorar até a medula, onde foi Hamlet, a rainha, esconder o corpo que ele assassinou, e ai sua própria loucura, como ouro, fugindo em uma mina de metal ordinário, mostra-se completamente pura, ele chora pelo acontecido, o rei, vem comigo Gertrudes, assim que o sol tocar a montanha, nós embarcaremos daqui, quanto prestígio e habilidade, vamos ter que empregar, para conestar e desculpar esse ato nefando, oh, Gwildestern, entram, Rosencrantz e Gwildestern, amigos, busquem vocês dois, mais alguém como reforço, Hamlet na sua loucura, assassinou Polone, e o arrastou para fora do quarto da rainha, procurem-no, falem com ele, calmamente, e tragam o corpo para a capela, saem Rosencrantz e Gwildestern, vem Gertrudes, vamos chamar nossos amigos mais sábios, comunicar a eles o que pretendemos fazer, e isso que aconteceu, ou então uma hora, assim, quem sabe, a calúnia, cujo murmúrio pode atravessar o diâmetro do mundo, transportando seu tiro envenenado, reto com o canhão que visa o alvo, não consiga atingir o nosso nome, e acerte no ar, que é invulnerável, óh, vamos embora, minha alva está cheia de angústia e confusão, e saem, cena dois, outro aposento no castelo, entra, Hamlet, Hamlet, está bem guardado, Rosencrantz e Gwildestern, fora de cena, Hamlet, príncipe Hamlet, Hamlet, que barulho é esse? Quem chama por Hamlet? Óh, lá vem eles, entram Rosencrantz e Gwildestern, Rosencrantz, o que é que o senhor fez, meu príncipe, com o corpo do morto? Hamlet, eu o misturei ao pó, do qual ele é aparente, Rosencrantz, diga-nos onde é que está, para que possamos pegá-lo, e levá-lo à capela? Hamlet, não acredite nisso, Rosencrantz, acreditar em que? Hamlet, que eu possa seguir o teu conselho, em vez do meu próprio? Me diz aí, ao ser interrogado por uma esponja, que resposta deve dar o filho de um rei? Rosencrantz, o senhor acha que eu sou uma esponja, meu senhor? Hamlet, isso mesmo, meu caro, encharcada pelos favores do rei? Suas recompensas, seus cargos, são tais seguidores que prestam os melhores serviços ao rei, ele os guarda no canto da boca, como o macaco faz com a noz, primeiro mastiga, depois engole, quando precisa do que vocês chuparam, basta espremê-los, espremidos, vocês, esponjas, estão secos de novo, Rosencrantz, me recuso a compreendê-lo, senhor. Hamlet, fico contente em saber, o discurso patife dorme no ouvido idiota. Rosencrantz, meu senhor, precisa nos dizer onde está o corpo, e acompanhar-nos até o rei. Hamlet, o corpo está com o rei, mas o rei não está com o corpo, o rei é uma coisa. Wildester, uma coisa, meu senhor. Hamlet, de nada, me leva até o rei, te esconde, raposa, estão atrás de ti, sai correndo. Cena 3, outro aposento no castelo, entram o rei, e Secto, o rei, mandei que procurassem e que achassem o corpo, é assás perigoso deixar esse homem solto, mas contra ele não devemos usar a dura lei. Hamlet é amado pela multidão leviana, que não ama com a razão, mas com os olhos. Quando é assim, devemos pesar o culpado, e não o crime. Para que tudo vá calmo e dê certo, esta sua partida repentina tem que parecer cuidadosa de liberação. As doenças desesperadoras se curam com medicações desesperadas. Ou não, entra Rosencrantz. E então, que foi que aconteceu? Rosencrantz, meu senhor, não conseguimos que nos dissesse onde escondeu o corpo, o rei, mas ele, onde está? Rosencrantz, lá fora, senhor, sob guarda, esperando o que a vossa majestade lhe aprover. O rei, trago-no a nossa presença. Rosencrantz, olá, Gwildestern, faz entrar o príncipe, entram Hamlet e Gwildestern. O rei, muito bem, Hamlet, onde está Polônia? Hamlet, na ceia. O rei, na ceia? onde? Hamlet, na ceia. Mas não está comendo, está sendo comido. Um determinado congresso de vermes políticos se interessou por ele. Nesses momentos, o verme é o único imperador. Nós engordamos todos os outros seres, para que nos engordem. E engordamos para engordar as larvas. O rei obeso e o mendigo esquálido são apenas variações de um menu. Dois pratos, mas na mesma mesa. Isso é tudo. O rei, ai, ai, ai. Hamlet, um homem pode pescar com o verme que comeu o rei e comer o peixe que comeu o verme. O rei, o que é que você quer dizer com isso? Hamlet, nada, se não demonstrar ali que um rei pode fazer um belo desfile pelas tripas de um mendigo. O rei, onde está, Polônia? Hamlet, no céu. Manda alguém ver. Se o seu mensageiro não o encontrar lá, o senhor mesmo pode ir procurá-lo no seu novo endereço. Agora, se o senhor não o encontrar até o fim do mês, vai sentir o cheiro dele quando subir os degraus da galeria? O rei, alguns servidores, vão procurá-lo lá. Hamlet, ele espera, ele espera. Saem, os servidores. O rei, Hamlet, esse ato para a tua própria segurança, que nos é tão cara, sem que deixemos de lamentar profundamente aquilo que fizeste, nos obriga a te tirar daqui com a rapidez do fogo. Prepare-te então. O barco está pronto, o vento nos ajuda. Acompanhantes já esperam. Tudo está apontado para a Inglaterra. Hamlet, para a Inglaterra? O rei. Sim, Hamlet. Hamlet, bom. O rei. Você diria o mesmo se conhecesse nossas intenções? Hamlet, eu vejo um querubim que as vê. Mas vamos lá à Inglaterra? Adeus, querida mãe. O rei. Teu pai que te ama, Hamlet. Hamlet, minha mãe. Pai e mãe são marido e mulher. Marido e mulher são uma carne só. Portanto, minha mãe. Para Rosencrantz e Wildster. Vamos para a Inglaterra. E sai. O rei. Nos calcanhares dele façam com que embarque imediatamente. Não retardem a partida. Eu o quero fora daqui esta noite. Longe. Tudo mais que diz respeito a esse caso. Já está resolvido e selado. Eu lhes peço. Corram. Sign Rosencrantz e Wildster. E tu, Inglaterra, se de algum modo te interessa minha amizade e minha extrema potência te aconselha a que assim queiras, pois ainda tens viva e sangrenta a cicatriz que te deixou a espada dinamarquesa. E, embora livre, o teu temor é homenagem a nós. Não podes receber com frieza nossa decisão soberana, a qual, por cartas que formalizam a exigência, conduz a morte imediata de Hammond. Faz isso, Inglaterra, pois Hammond queima em meu sangue como a febre. Tu deves curar-me até que isso aconteça. O mais que me aconteça não poderá se chamar felicidade. E sai. Cena 4 Uma planície da Dinamarca. Entra um Fortinbras e um capitão com um exército marchando pelo palco. Fortinbras Vai, capitão, e saúda em meu nome o rei Dinamarquês. Diz que, com a sua permissão, Fortinbras solicita salvo conduto já combinado para atravessar as terras deste reino. Sabes onde nos encontrar. Se sua majestade tiver algo mais a discutir conosco, iremos pessoalmente prestar-lhe homenagens. comunique-lhe isso. O capitão Assim farei, senhor. Fortinbras As tropas avancem lentamente. Saem todos menos o capitão. Entram Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern e outros. Hamlet Bom senhor, de quem são essas forças? O capitão Do rei da Noruega, senhor. Hamlet Se dirige para onde, por favor. O capitão Contra uma parte da Polônia. Hamlet E quem as comanda, senhor? O capitão Fortinbras O sobrinho O sobrinho Do velho rei da Noruega. Hamlet Vão lutar contra a Polônia toda Ou apenas Alguma parte da fronteira? O capitão Falar verdade, senhor. E evitando exagero. Vamos conquistar um pequeno terreno Que não nos interessa A não ser pela glória. Nem por cinco Ducados. Cinco Eu a rendaria? Não renderia Mais que isso Ao rei da Polônia. Ou da Noruega. Vendido Como feudo. Hamlet Mas então Os polacos Nem vão defendê-lo? Capitão Ah, vão. Já tem uma guarnição aí. Hamlet Duas mil almas E vinte mil Ducados. Não chegam Para decidir Essa minharia? Isso é um Abscesso Causado por muita paz E riqueza Arrebenta por dentro Não mostrando Por fora A causa mortes Humildemente Eu lhe agradeço Senhor O capitão Deus esteja convosco E saem Rosencrantz Podemos ir agora Meu príncipe Hamlet Estarei com vocês Imediatamente Vai um pouco na frente Saem todos Exceto Hamlet Todos os acontecimentos Parecem me acusar Me impelindo A vingança Que retardo O que é um homem Cujo principal uso E melhor aproveitamento Do seu tempo É comer e dormir? Apenas um animal É evidente Que esse Que nos criou Com tanto entendimento Capazes de olhar O passado E conceber o futuro Não nos deu Essa capacidade E essa razão divina Para mofar em nós Sem uso Ora A não ser Por esquecimento Animal Ou por indecisão Pusilânime Nascida de pensar Com excessiva Precisão Nas consequências Uma meditação Que dividida em quatro Daria apenas Uma parte De sabedoria E três De covardia Eu não sei Porque ainda repito Isso deve ser feito Se tenho razão E vontade E força E meios Para fazê-lo Exemplos grandes Quanto a terra Me incitam Testemunha É este exército Tão numeroso E tão custoso Guiado por um príncipe Sereno E dedicado Cujo espírito Inflamado Por divina ambição É indiferente Ao acaso Invisível E expõe O que é mortal E precário A tudo que a fortuna A morte E o perigo Engendram Só por uma casca De ouro Se verdadeiramente Grande É não se agitar Sem uma causa Maior Mas encontrar Motivo De contenda Numa palha Quando a honra Está em jogo Como é que eu fico Então Eu que com um pai Assassinado E uma mãe Conspurcada Excitações Do meu sangue E da minha razão Deixo tudo Dormir E para minha vergonha Vejo a morte iminente De vinte mil homens Que por um capricho Uma ilusão de glória Caminham para a cova Como quem vai Para o leito Combatendo por um terreno No qual Não há espaço Para lutar em todos Nem dá tumba suficiente Para esconder os mortos Ó Que de agora em diante Meus pensamentos Sejam só sangrentos Ou não sejam nada E sai Cena 5 Elcina Um aposento no castelo Entram a rainha E Horácio A rainha Não quero falar com ela Horácio Mas ela é insistente Está fora de si Seu estado merece piedade A rainha Que quereria ela? Horácio Fala muito do pai Diz que sabe Que há intrigas no mundo Tosse e bate no coração Se irrita por qualquer migalha Fala coisas sem nexo Ou com apenas metade do sentido O que diz Não diz nada Mas permite aos que a escutam Tirarem suspeitas Dessa deformação E aí conjeturam Rearrumando as palavras De acordo Com o que pensam As palavras Junto com os olhares Meneios e gestos Que ela faz Dão para acreditar Que realmente ali Há um pensamento Bastante incerto Mas muito doloroso Seria bom Que falassem com ela Pois pode espalhar Suposições perigosas Em cérebros malignos A rainha Manda ela entrar Sai Horácio Para minha alma doente A natureza do pecado É assim Cada migalha É um desastre É o fim A culpa é cheia De medo escondido Que se trai Com medo De ser traído Entra Horácio Com Ofélia Fora de si Ofélia Onde está a radiosa Rainha Da Dinamarca A rainha O que foi Ofélia Ofélia Canta Como distinguir de todos O meu amante fiel Pelo bordão e a sandália Pela concha De chapéu A rainha Ai minha encantadora jovem Que significa essa canção Ofélia O que diz Não Presta atenção Por favor Canta Está morto Senhora Foi embora Está morto Foi embora Uma lápide por cima E grama verde Por fora Ó A rainha Mas querida Ofélia Ofélia Ouve por favor E canta Seu sudário Como a neve da montanha Entra o rei A rainha Ai de mim Veja isso senhor Ofélia Canta O pranto do amor fiel Fez as flores perfumadas Descerem a tumba Molhadas O rei Como está você minha bela jovem Ofélia Bem Que Deus vos ajude Dizem que a coruja Era filha De um padeiro Senhor Nós sabemos o que somos Mas não o que seremos Deus esteja Em vossa mesa O rei Ela pensa no pai Ofélia Por favor Nem uma palavra Sobre isso Mas quando perguntarem Que coisa significa Respondam assim E canta Amanhã é São Valentino E bem cedo Eu Donzela Para ser tua Para ser tua Para ser tua valentina Estarei Em tua janela E ele acorda E ele acorda e se veste E abre o quarto Para ela Se vê a donzela Entrando Não se vê sair Donzela A rainha Gentil Ofélia Ofélia Está bem Oh Sem praguejar Eu termino E canta Oh Jesus E a santa caridade Vão para o diabo Os pecados Os rapazes Fazem o que podem Mas como eles São malhados Disse ela Antes de me atracar Você prometeu casar Ele responde Pelo sol Eu o tinha feito Se não fosses Ao meu leito O rei Há quanto tempo Ela está assim Ofélia Eu espero Que tudo saia bem Devemos ser pacientes Mas não posso Deixar de chorar Pensando Que o enfiaram Nessa terra fria Meu irmão Tem que ser informado Por isso Eu agradeço Os vossos bons conselhos Vem Minha carruagem Boa noite Senhoras Boa noite Amáveis senhoras Boa noite Boa noite E sai O rei Sigam lá de perto Vigiem-na Com cuidado Eu lhes peço Sai Horácio Ah Esse é o veneno Do pesar profundo Brota Tudo Da morte do pai dela Ó Gertrudes Gertrudes Quando as desgraças Chegam Elas não vêm solitárias Mas em batalhões Mas em batalhões Primeiro O pai dela assassinado Depois A partida De teu filho Ele próprio O tresloucado Autor Do seu justo Desterro E o povo E o povo se agitando Turbulento E mausão O que pensa E murmura Quanto a morte Desse bom polônio Agimos com imprudência Fazendo seus funerais Secretamente E a pobre Ofélia Perdida de si própria E de sua razão Sem a qual somos apenas imagens Ou meros animais E por fim A ameaça mais grave O irmão dela voltou da França Em segredo E anda envolvido em sombras E não faltam intrigas Para envenenar seus ouvidos Conversões pestilentas Sobre a morte do pai Mendigos de provas Os intrigantes Não hesitarão Em incriminar Nossa pessoa De ouvido em ouvido Ó querida Gertrudes Isso Como um canhão A metralha Me atinge Em várias partes Me dando Uma morte múltipla Barulho Fora de cima A rainha Meu Deus Que barulho é esse? O rei Onde estão Meus suíços? Que guardem a porta Entra um cavalheiro Que foi que houve? O cavalheiro Protegei-vos, senhor O oceano Ultrapassando seus limites Não devora as terras Com mais fúria Do que o jovem Laertes A testa de uma Horda Sediciosa Derruba vossos comandos O povo laxa O aclama E como se o mundo Começasse agora Esquecendo o passado E renegando as tradições Que dão as palavras Valor e conteúdo Eles gritam Nós decidimos Laertes será rei Irmãos Línguas E gorros Aplaudem até as nuvens Laertes será rei Laertes rei A rainha Com que alegria Ladram Numa pista falsa Seguem a pista ao contrário Falsos cães dinamarqueses Tumulto fora de cena O rei Arrebataram a porta Entra Laertes armado Dinamarqueses o seguem Laertes Onde está esse rei? Aos soldados dinamarqueses Dinamarqueses Senhores Fiquem todos lá fora Dinamarqueses Não Queremos entrar Laertes Eu lhes peço Isso é comigo Dinamarqueses Pois não Pois não Se retiram Laertes Eu agradeço Virgem é a porta E tu Rei canalha Me devolve meu pai A rainha Calma Bom Laertes Laertes Uma gota de sangue Que em mim ficar calma Me proclama Bastardo Grita meu pai Cornudo E marca a fogo Devaça Na testa imaculada De minha santa mãe O rei Por que razão Laertes? Tua rebelião surgiu Tão gigantesca? Deixa-o Gertrudes Que a traição mal consegue entrever o que pretende Eu fico impotente para qualquer ação Me diz Laertes Por que tão enfurecido? Deixa-o Deixa-o Gertrudes Fala homem Laertes Onde está meu pai? O rei Morto A rainha Mas não por ele O rei Deixe que ele pergunte Até ficar bem farto Laertes Como foi que morreu? Não pensem que me iludem Para o inferno a obediência Ao demônio mais negro Os juramentos A consciência e a graça Ao mais fundo abismo Eu desafio a da nação Cheguei a um extremo Em que já não me importa Esse mundo ou o outro Aconteça o que acontecer Quero apenas vingar meu pai Completamente O rei Quem te impedirá? Laertes Nem o mundo inteiro Só a minha vontade Quanto aos recursos que tenho Eu os usarei de tal maneira Que embora poucos Chegarão bem longe O rei Bom Laertes Se desejas conhecer a verdade Sobre a morte De teu caro pai Diz Está escrito em tua vingança Que jogarás todas as fichas Nesse jogo Arrastando amigos E inimigos Vencedores e vencidos Laertes Só os inimigos dele O rei Queres então conhecê-los? Laertes Para os seus bons amigos Abrirei bem os meus braços E sacrificarei minha vida Como um pelicano Alimentando-os com meu próprio sangue O rei Bem Agora falas Como filho amante E bom cavalheiro Que eu Pes e salgadas Queime a função E o valor dos meus olhos Juro pelos céus Tua loucura será paga em peso Até que o braço da balança Penda para o nosso lado Ó Rosa de Maio Ó Rosa de Maio Virgem amada Boa irmã Gentil Ofélia Ó céus É possível que a razão de uma donzela Seja tão frágil Quanto a vida de um velho A natureza é sutil no amor E nessa sutileza Sacrifica um pedaço precioso De si próprio Aquele a quem ama Ofélia Canta O puseram no caixão Com o rosto descoberto Olelê, olelê, olelê Caíram chuvas de lágrimas na campa Vai em paz Meu pombinho Laertes Se estivesses em teu juízo E me incitasses a vingança Não terias tanta força Ofélia Todos tem que cantar Embaixo, embaixo E chamando baixinho A roda da fortuna gira assim Foi o pérfido mordomo Quem roubou a filha Do patrão Laertes Isso não é nada E é mais que tudo Ofélia Para Laertes Este é um rosmaninho Serve para lembrança Eu te peço amor Não esquece E aqui amores perfeitos Que são pros pensamentos Laertes Uma lição na loucura Pensamentos e recordações Se harmonizam Ofélia Ao rei Funchus Para o senhor E Aquileias A rainha Arruda para vós Para mim também Alguma coisa Vamos chamar De flor da graça Dos domingos Ah, tem que usar A sua arruda De modo diferente Eis uma margarita Gostaria De lhe dar Algumas violetas Mas murcharam Todas Quando meu pai morreu Dizem que ele Teve um bom fim Canta O meu bonito Robin É toda a minha alegria Laertes A mágoa e a aflição O sofrimento O próprio inferno Ofélia Canta E ele? Não voltará mais? Não Não Ele está morto Em leito de paz E conforto Não voltará Nunca mais Tinha barba branca Como a neve Tinha cabeça Tão leve Foi embora Foi embora É inútil Nosso pranto Que Deus o proteja Agora E para todas As almas cristãs Eu peço a Deus Deus esteja Convosco Laertes Vê de isso Ó céus O rei Laertes Deixa que eu partilhe Tua dor Ou estarás me negando Um direito Retira-te Escolhe entre os teus Teus amigos mais sábios E que ouçam E decidam Entre você e eu Se por via direta Ou mão Por nós instruída Acharem Que temos alguma culpa Te entregaremos O reino A coroa Nossa vida E tudo mais Que nos pertence Como forma De reparação Não sendo assim Terás que nos emprestar Tua paciência E trabalharemos De acordo Com a tua alma Para a satisfação Que lhe é devida Laertes Pois que assim seja O modo como morreu O funeral furtivo Sem troféus De espada Nem escudo Sobre os ossos Nenhum rito nobre Ou a menor pompa Mortuária Tudo isso Grita do céu A terra Reclamando Reclamando que eu exijo Explicação O reino Tu a terás Vem comigo Onde estiver o mal Cairá sobre ele Um machado fatal E saem Cena 6 Outra sala no castelo Bendiga senhor Horácio Que também vos abençoe Primeiro marinheiro Ele o fará senhor Se for sua vontade Trago-vos uma carta Mandada pelo embaixador Que ia para a Inglaterra Se vosso nome é Horácio Como assim me informaram Entrega a carta Horácio Lê Horácio Quando tiveres Percorrido estas linhas Facilita a estes homens Alguma maneira De chegarem ao rei Tem cartas para ele Não estávamos no mar Nem há dois dias Quando o navio pirata Fortemente armado Nos deu caça Como éramos muito lentos De vela Tivemos que demonstrar Uma coragem forçada E na abordagem Saltei para o navio pirata Nesse exato instante O barco se afastou Do nosso E fiquei sendo O único prisioneiro Os atacantes Se comportaram comigo Com curiosa misericórdia Sabia o que fazia Esperam que eu lhe empreste Um bom serviço Faz com que o rei Receba as cartas Que enviei E me responde Com a pressa Com que fugirias Da morte Tenho palavras Para dizer Em teus ouvidos Que te deixarão mudo Mas mesmo assim São munição ligeira Para o calibre do assunto Essa boa gente Te conduzirá Aonde eu estou Rosencrantz e Guildenstern Continuo a viagem Para Inglaterra Tenho muito a te contar Sobre eles Adeus Aquele que tu sabes teu Hamlet Venham Vou abrir caminho Para as cartas que trazem E o mais depressa possível Para que me levem logo Aquele que as enviou E saem Cena 7 Outra sala no castelo Entram o rei E Laertes O rei Agora tua consciência Deve selar minha absorção E pôr-me em teu coração Como um amigo Já que ouviste Com o ouvido prevenido Que o assassino De teu pai Atentava Era contra mim Laertes É o que me parece Mas por que o senhor Não agiu Contra esses atos Tão criminosos Capitais Pela própria natureza A sua segurança Grandeza Sabedoria E todas as outras coisas O forçavam a isso O rei Ó Por duas razões especiais Que te parecerão Talvez bastante débeis Para mim Porém São muito fortes A mãe de Hamlet Vive praticamente Por seus olhos E quanto a mim Virtude Ou maldição Seja o que for Ela está em tal conjunção Com minha alma E minha vida Que como uma estrela Presa a sua órbita Eu só sei Me mover em torno dela O outro motivo Pelo qual não posso Me arriscar A um confronto público É o grande amor Que a gente comum Tem pelo príncipe O povo Mergulhando em afeição Todas as faltas dele Como a fonte Que transforma o lenho Em pedra Converteria Suas cadeias Em relíquias Em minhas flechas De hastes muito leves Para o vento Tão forte Não atingiriam o alvo Onde eu mirasse E voltariam todas Sobre mim Lá herpes E assim Eu perdi Um nobre pai Vi minha irmã Lançada ao desespero Ela Cujos méritos Se é possível Louvar O que é passado Desafiavam do alto Todo o nosso tempo Tal sua perfeição Mas minha vingança Virá O rei Que isso Não te interrompa O sono Não deves pensar Que somos feitos De matéria frouxa E inerte Que deixamos o perigo Nos arrancar a barba Fingindo que é brincadeira Em breve saberás mais Eu amava teu pai Como amo a mim próprio E isso Espero Te levará A imaginar Entra um mensageiro Que foi agora Alguma notícia O mensageiro Cartas meu senhor De Hamlet E entrega as cartas a ele Esta para vossa majestade Esta para a rainha O rei De Hamlet Quem trouxe O mensageiro Marinheiro senhor Me disseram Eu não os vi Me foram entregues Por Cláudio Ele as recebeu De quem as trouxe O rei Laertes Tens que ouvir Ao mensageiro Deixe-nos O mensageiro sai E lê Alta e poderosa Alta e poderosa majestade Sabei que fui deixado Nú em vosso reino Amanhã pedirei permissão Para estar Ante vossos olhos reais Ocasião em que eu Desde já Pedindo vosso perdão Narrarei os motivos De meu estranho E súbito retorno Hamlet Que quer dizer isto? Os outros todos Também estão voltando? Ou isto é só um Estratagema? Laertes O senhor reconheceu a mão? O rei Caracteres de Hamlet Nú A letra dele aqui No post scriptum Sozinho Que me aconselhas? Laertes Estou perdido senhor É deixar que ele venha Reaquece o meu coração sofrido A ideia de poder viver E lhe dizer nos dentes Tu o fizeste O rei Se for assim Laertes Como será assim? Como o contrário? Deixarás? Que eu te guie Laertes Sim meu senhor Desde que não me conduza Para a paz O rei A tua própria paz Se ele agora voltou Abandonando a viagem E não tem mais a intenção De embarcar de novo Eu o tentarei Há uma empreitada Já madura em minhas cogitações Da qual ele não conseguirá escapar E a morte dele Não trará nenhum sopro Do vento da suspeita Até sua mãe desconhecerá O estratagema E o chamará De acaso Laertes Meu senhor Deixar-me-ei guiar Com prazer maior Se puder organizar tudo De modo A que eu sirva de instrumento O rei Pois vem bem a propósito Falou-se muito de ti Enquanto viajavas Isso em presença de Hamlin Por uma habilidade Na qual dizem Você é esplendoroso Todas as tuas qualidades juntas Não despertaram nele tanta inveja Quanto a esta sozinha Aliás Aqui no meu parecer Sem nenhuma importância Laertes Que habilidade é essa Meu senhor O rei Apenas uma fita No barrete da juventude Embora necessária Pois a juventude Vão tão bem As roupas ligeiras E descuidadas Quanto vão bem Na idade avançada As vestes de peles E indumentárias negras Que denotam Gravidade e riqueza Há dois meses atrás Esteve aqui um fidalgo Da Normandia Eu mesmo vi E me lidei contra Os franceses São belos cavaleiros Mas o nosso galante Era mais Um feiticeiro Colava-se na cela E fazia o cavalo Executar proezas Extraordinárias Como se se incorporasse Ao esplêndido animal Metade de cada um Da mesma natureza Ultrapassou tudo Em minha imaginação Pois Por mais evoluções E acrobacias Que eu inventasse Ficava muito aquém De todas que fazia Laertes Era um Normando O rei Um Normando Laertes Aposto por minha vida Era Lamont O rei Era esse mesmo Laertes Conheço bem Ele é joia Melhor A pedra preciosa De toda a nação O rei Mas se inclinava A ouvir teu nome Falando de ti Como mestre sem par Na arte e na prática Do ataque e defesa E muito especialmente No uso do florete E chegou a gritar Seria um zero espetáculo Se houvesse um outro igual Os esgremistas De seu país Ele jurou Não teriam ataque Ou guarda Nem golpe de vista Se fosses O adversário Pois essa avaliação Feita por ele De tal modo Envenenou Hamlet De inveja Que ele só Ansiava por tua volta Para esgrimir contigo Ora A partir daí Laertes O que A partir daí Meu senhor O rei Laertes Não amavas teu pai? Ou você é apenas A pintura de uma dor? Rosto sem coração Laertes Por que essa pergunta? O rei Não que eu pense Que não amavas teu pai Mas por saber Que o amor Se constrói Com o tempo Vejo casos Que provam isso O tempo lhe modifica A centelha E o ardor Dentro da própria Chama da paixão Vive um pavio Ou abafador Que arrefece Sua luz E nada mantém A qualidade inicial Pois a qualidade Tornou-se Pletórica Morre Do próprio Essens O que queremos fazer Está sujeito A tantas demoras E desânimos Quantas são As línguas As mãos E os acidentes Que o cercam É assim Esse devemos É um suspiro Excessivo Que aliviando Dói Mas vamos Ao carnegão Do abscesso Hamlet está de volta Que estás disposto A fazer Para te mostrares Filho de teu pai Em atos Não mais Em palavras Laertes Cortar-lhe o pescoço Na igreja O rei Nenhum lugar Na verdade Devia dar asilo A um assassino Nem servir De limites A vingança Mas Bom Laertes Se desejas Vingança Permanece Fechado No teu quarto Hamlet Chegando Saberá Que tu voltaste Nós O cercaremos Dos que só Louvarão Tua competência Dando até Outra camada De verniz A fama Que o francês Te outorgou E aí Provocaremos Um entreveiro Entre vocês E apostaremos Nas duas Cabeças Ele Negligente Que é E generosíssimo Alheio A qualquer Trama E alguma Habilidade Poderás Escolher Um florete Sem botão Para não Passe maldoso Pagar a vida Do teu pai Com a vida dele Laertes Assim farei E com esse fim Untarei Minha espada Um charlatão Me vendeu Um certo Onguento Tão mortal Que basta Mergulhar Nele Uma lâmina E onde Esta Tirar Sangue O implastro Mais raro Composto De todas As ervas Que a lua Alimenta De virtudes Não Livrará Da morte Quem Sofrer Um arranhão Molherei No veneno A minha Ponta Um mais Cinco Estoque Será A morte O rei Vamos Refletir Um pouco Pesar As circunstâncias De tempo E de meios Que se adaptem Melhor Ao nosso plano Se for Para falhar E deixar Nossas intenções Se revelarem Por um mal Desempenho Será melhor Nem tentar Por isso Nosso projeto Deve ter Outro Que o apoie Ou substitua Para ser Executado Caso este Negue Fogo Calma Vejamos Faremos Uma aposta Solene Na perícia De ambos E eis Aqui Quando Em meio Ao combate Sentirem calor E sede Tens que fazer Ataques Bem violentos Para que isso Aconteça E Hamlet Pedir Bebida Eu já Terei Um cálice Preparado Para a ocasião No qual Basta lhe tocar Os lábios Se até Há um salgueiro Há um salgueiro As coroas De flores Para que suas roupas Cobra 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 a natureza A vergonha Diga o que quiser Quando Acabarem Minhas lágrimas Não haverá Mais mulher Em mim Adeus Senhor Tenho um discurso De fogo Pronto A explodir Suas chamas Mas esta minha Fraqueza O apague E saem O rei Vamos segui-lo Gertrudes O que tive que fazer Para acalmar Sua fúria Temo que este Infortúnio O inflame de novo Vamos segui-lo E saem Ato 5 Cena 1 El Sinor Um cemitério Entram dois coveiros Carregando paz E outras ferramentas Primeiro coveiro Mas como vão enterrar Numa sepultura cristã Ela não procurou Voluntária A sua salvação Segundo coveiro Eu te digo que sim Mas cava a cova Dela bem depressa O juiz examinou O caso E decidiu Enterro cristão Primeiro coveiro Como é que pode ser Só se ela se afogou Em legítima defesa Segundo coveiro Parece que foi Primeiro coveiro Bom Deve ter sido Se defendendo Não pode Ser do outro jeito E aí está o nó Se eu me afogo Voluntário Isso prova Que há um ato E um ato Tem três galhos Que é a ação A facção E a execução Argo Foi uma afogação Voluntária Segundo coveiro Claro Mas houve aqui Cavalheiro coveiro Primeiro coveiro Com a sua licença Mexe na poeira Com o dedo Aqui tem a água Bom Aqui tem o homem Bom Se o homem vai nessa água E se afoga Não interessa Se quis ou não quis Ele foi Percebeu? Agora se a água Vem até o homem E afoga ele Ele não se afoga Argo Quem não é culpado Da própria morte Não encurta A própria vida Segundo coveiro Mas isso Tá na lei? Primeiro coveiro Claro que está É a lei Das perguntas Do juiz Segundo coveiro Quer que eu te diga Se essa não fosse Da nobreza Nunca Que iam dar Para ela Uma sepultura cristã Primeiro coveiro Você disse tudo E o maior pecado É que os grandes Deste mundo Podem se afogar Ou enforcar Mais Do que o simples Cristãos Vem Minha pá Não há nobreza Mais antiga Do que a dos jardineiros Agricultores E coveiros Eles continuam A tradição De Adão Segundo coveiro Adão era nobre? Primeiro coveiro O primeiro do mundo Segundo coveiro Nunca ouvi isso Primeiro coveiro Você é um herege? Nunca leu a escritura? A escritura diz Que Adão cavava E para ajudá-lo Deus lhe deu Eva Como companheira Ele foi o primeiro par Deste reino E Eva não fiava? Uma mulher de linhagem? Vou te fazer outra pergunta Se não responderes certo Faz tua confissão Que... Segundo coveiro Vê lá Primeiro coveiro Quem é que constrói mais forte Do que o pedreiro? O engenheiro Ou o carpinteiro? Segundo coveiro O armador de forcas? O que ele constrói dura mais Do que mil inquilinos? Primeiro coveiro Gostei do teu espírito Pode crer Nessa da força Você se saiu bem? Quer dizer Se saiu bem Para os que se saem mal Mas se saiu mal Em admitir que a forca É mais forte Do que a igreja Argo A forca pode Ter saiu bem Outra resposta Vamos Segundo coveiro Quem constrói mais forte Do que o pedreiro? O engenheiro Ou o carpinteiro? Primeiro coveiro É Responde E pode tirar a cangalha Segundo coveiro Espera Eu já sei Primeiro coveiro Força Segundo coveiro Que diabo Não sei Entram Hamlet E Horácio Primeiro coveiro Não maltrata mais teu cérebro Pois um burro burro Não fica esperto Com a pancada Quando te fizerem Essa pergunta Uma outra vez Responde logo O coveiro As casas que ele constrói Duram até o juízo final Agora vai até a bodega De Yanã E me traz um caneco de cerveja Sai o segundo coveiro O primeiro cava E canta Na mocidade eu amava E amava Como era doce Passar assim o dia Encurtando O O tempo Ah Que voava E eu não via A vida Que fugia Hamlet Esse camarada Não tem consciência Do trabalho que faz Cantando Enquanto abre uma sepultura Horácio Horácio O costume Transforma isso em coisa natural Hamlet É mesmo? A mão Que não trabalha Tem um tato mais sensível Primeiro coveiro Canta E a velhice chega bem furtiva Na lentidão que tarda Mas não erra E nos atira aqui dentro da cova Como se o homem também não fosse terra Descobre um crânio Hamlet Esse crânio já teve língua um dia E podia cantar E o crápula o atira aí pelo chão Como se fosse a queixada de Caim O que cometeu o primeiro assassinato Pode ser a cachola De um politiqueiro Isso que esse cretino chuta agora Ou até o crânio de alguém Que acreditou ser mais que Deus Horácio É Pode ser Hamlet Ou de um cortesão Que só sabia dizer Bom dia Amado príncipe Como está o senhor Meu bom senhor Pode ter sido Lorde tal E qual Ele erogiava o cavalo Do Lorde Qual e tal Na esperança de ganhá-lo Não é mesmo Horácio É meu senhor Hamlet Pode ser E agora tua dona É Madame Verne Desqueixado E com o quengo Martelado Pela pá de um corveiro Uma bela revolução Se tivéssemos capacidade De entendê-la A educação desses ossos Terá custado tão pouco Que só sirvam agora Para jogar a boche Os meus doem Só de pensar nisso Primeiro o corveiro Canta Uma picareta e uma pá Uma pá E também uma mortalha Cova de argila cavada Para enterrar a gentalha Desenterra Outro crânio Hamlet Mais um Talvez o crânio De um advogado Onde foram parar Os seus sofismas Suas cavilações Seus mandatos E chicanas Por que permite agora Que um patife estúpido Lhe arrebente a caveira Com essa pá imunda E não o denuncia Por lesões corporais Hum No seu tempo Esse sujeito Talvez tenha sido Um grande comprador De terras Com suas escrituras Fianças Termos Hipotecas Retomadas de posse Será isso a retomada final De nossas posse O termo de nossos termos Será termos a caveira Nesses termos Os fiadores dele Continuarão avaliando Só com a garantia De se o par de identificações As simples escrituras De suas terras Dificilmente caberiam Nessa cova O herdeiro delas Não mereceria um pouco mais Horácio Nem um dedo mais senhor Hamlin O pergaminho das escrituras Não é feito De pele de carneiro Horácio É meu senhor De vitela também Hamlin É Só vitelos E carneiros Tem confiança nisso Vou falar com esse aí Ao coveiro De quem é essa cova rapaz Primeiro coveiro Minha senhora E cano O que falta a tal hóspede É um buraco de argila Hamlin Tua Claro Estás todo encovado Primeiro coveiro Sua é que não é O senhor parece preocupado E ela é pós-ocupada Eu me ocupo da campa Logo estou acampado Hamlin A cova que cavas é coisa de morto Um vivo na tumba Está só confinado Primeiro coveiro Resposta bem viva Senhor Cheque mortal Hamlin Para que homem está cavando o túmulo Primeiro coveiro Para homem nenhum senhor Hamlin Para qual mulher então Primeiro coveiro Nenhuma também Hamlin Então O que é que você vai enterrar aí Primeiro coveiro Alguém que foi mulher senhor Mas Paz a sua alma Já morreu Hamlin O patife é esperto Devemos falar com precisão Ou ele nos envolve em ambiguidades Por Deus Horácio Há uns três anos Venho notando isso Nosso tempo se tornou Tão refinado Que a ponta do pé do camponês Já está no calcanhar do cortesão Até lhe machucando os calos Ao coveiro Há quanto tempo você é coveiro? Primeiro coveiro Entre todos os dias do ano Escolhi começar no dia Em que o falecido rei Hamlin Venceu o forte em braço Hamlin Há quanto tempo isso? Primeiro coveiro O senhor não sabe? Qualquer idiota sabe Foi no mesmo dia Em que nasceu o príncipe Hamlin Porque ficou maluco E foi mandado para a Inglaterra Hamlin Ó diabo Por que foi me mandado para a Inglaterra? Primeiro coveiro Ué Porque ficou maluco Diz que lá recupera o juízo E se não recuperar Lá não tem importância Hamlin Por que? Primeiro coveiro Primeiro coveiro Na Inglaterra ninguém repara nele Aquilo lá é tudo doido Hamlin Como é que ficou maluco? Primeiro coveiro Dizem que de maneira muito estranha Hamlin Estranha como? Primeiro coveiro Parece que perdeu o juízo Hamlin E qual foi a razão? Primeiro coveiro Achar que não tinha razão Isso na Dinamarca? Já sou coveiro aqui Juntando rapaz e homem feito Tem bem 30 anos Hamlin Quanto tempo um homem pode ficar embaixo da terra Antes de apodrecer? Primeiro coveiro Olha Se já não estava podre antes de morrer Hoje tem aí muito cadáver pestilento Que já quase nem espera a gente enterrar Dura uns 8 ou 9 anos Um curtidor aguenta bem 9 anos Hamlin Por que ele mais que os outros? Primeiro coveiro Ora senhor A pele dele está tão curtida pela profissão Que a água custa muito a penetrar Essa água é que é a inimiga corredora Do filho da puta do cadáver Olha Vê aqui esse crânio Estava enterrado aí há 23 anos Hamlin De quem era? Primeiro coveiro Um maluco filho da puta Esse aí O senhor pensa que é de quem? Hamlin Sei lá Não sei Primeiro coveiro Que a peste nunca abandone esse palhaço louco Uma vez derramou na minha cabeça um garrafão inteiro de vinho do Reno Esse crânio aí Cavaleiro Foi o crânio de Iorik O bobo do rei Hamlin Esse aqui? Primeiro coveiro Esse aí Hamlin Deixa eu ver Pega o crânio Olá Pobre Iorik Eu o conheci Horácio Um rapaz de infinita graça De espantosa fantasia Mil vezes me carregou nas costas E agora Me causa o horror só de lembrar Me revolta o estômago Daqui pendim os lábios Que eu beijei não sei quantas vezes Iorik Onde andam agora as tuas piadas Tuas cambalhotas Tuas cantigas Teus lampejos de alegria Que faziam a mesa explodir engargalhadas Nenhuma gracinha a mais Zombando da tua própria dentadura Que falta de espírito Olha Vai até o quarto da minha grande dama E diz a ela Que mesmo que se pinte com dois dedos de espessura Este é o resultado final Vê se ela rediz Por favor Horácio Me diz uma coisa Horácio O que meu senhor? Hamlet Você acha que Alexandre também ficou assim embaixo da terra? Horácio Assim mesmo Hamlet E fedia assim? E joga o crânio fora Horácio Assim mesmo Hamlet A que serventias lhes podemos retornar? Horácio Nada nos impede de seguir o caminho da nobre cinza de Alexandre Até achá-lo calafetando um furo de barriga Horácio Pensar assim é chegar a minúcias excessivas? Hamlet Não Por minha fé Nada disso É apenas seguir o pensamento com naturalidade Vê só Alexandre morreu Alexandre Alexandre foi enterrado? Alexandre voltou ao pó O pó é terra Da terra nós fazemos massa Porque essa massa em que ele se converteu não pode calafetar uma barriga César Augusto é morto Virou terra Por o vento para fora é sua guerra O mundo tremeu tanto ante esse pó Que serve agora para tapar buraco Só Mas devagar Devagar agora Vamos nos afastar O rei vem aí Entram o rei Rainha Laertes e o corpo de Ofélia No caixão Com padres e fidalgos em procissão A rainha Os cortesãos Quem é que eles seguem? E com um cortejo assim tão incompleto Isso indica Que o corpo que seguem Destruiu a própria vida Com mão desesperada Era alguém de alta condição Vamos nos esconder um pouco e observar Afasta-se Com Horácio Laertes Alpade Mais alguma cerimônia? Hamlet Para Horácio a parte Esse é Laertes Um jovem nobilíssimo Observa Primeiro padre As exéquias foram celebradas nos limites A que nos autorizaram Sua morte foi suspeita Não fosse a ordem superior Para a exceção da regra Teria sido enterrada em campo não consagrado Até as trombetas do juízo final Em vez de preces caridosas Pedras, cacos e lama Seriam atirados sobre ela Contudo lhe foram concedidas grinaldas de virgem Braçadas de flores brancas e tímpanos e séquito Acompanhando-a a última morada Laertes Não se pode fazer mais nada Primeiro padre Nada mais a fazer Profanaria o ofício dos mortos Cantaram requiem como fazemos para o descanso Das almas que partiram em paz Laertes Deponha-a sobre a terra Que de sua carne bela e imaculada Brotem as violentas Te digo Padre cretino Minha irmã será um anjo eleito entre os eleitos Quando tu o invares nas profundezas do inferno Hamlet O que? A pura Ofélia? A rainha espargindo flores Flores as flores Adeus Esperava que fosses a esposa do meu dileto Hamlet Pensava adornar o teu leito de noiva Doce criança Não florir tua sepultura Hamlet Ó tríplice desgraça Caia dez vezes triplicada Sob a cabeça maldita Cuja ação criminosa privou você De tua inteligência luminosa Pare um momento a terra Para que eu aperte uma última vez em meus braços Salta na sepultura Cubram agora de pó o vivo e a morta Até que essa planície se transforme em monte Mais alto do que o monte Pelion Ou do que o pico do Olimpo Azul Que fura o firmamento Hamlet Avançando Quem é esse cuja mágoa Se adorna com tal violência Cujo grito de dor Enfeitiça as estrelas errantes Detendo-as no céu Petrificadas como espantadas ouvintes Esse sou eu Hamlet Da Dinamarca Salta na sepultura Laerts Que o demônio carregue a tua alma E luta com ele Hamlet Mal modo de rezar Eu te peço Tira teus dedos da minha garganta Pois embora eu não seja raivoso ou violento Tenho em mim alguma coisa perigosa Que tua sabedoria fará bem em respeitar Tira as tuas mãos O rei Separem-nos A rainha Hamlet Hamlet Horácio Meu bom senhor se acalme Os cortesãos separam os dois Que saem da cama Hamlet Por esta causa eu lutarei com ele Até que minhas pálpebras parem de pestenejar Ó filho meu Que causa Hamlet Eu amava a Ofélia Quarenta mil irmãos Não poderiam somando seu amor Equipará-lo ao meu A Laerts Que farás tu por ela O rei Ele está louco Laerts A rainha Pelo amor de Deus Deixe-nos só Hamlet Pelo sangue de Cristo Mostra-me o que pretendes fazer Vais chorar Vais lutar Jejuar Fazer-te em pedaços Beber um rio Comer um crocodilo Eu farei isso Vieste aqui choramingar Ou me desafiar saltando em sua tumba Mande Que tem terra em vivo junto dela E eu farei o mesmo E já que fala as bravatas de montanhas Deixa que lancem milhões de acres sobre nós Até que nosso solo Esturricando o crânio lá na zona ardente Faça um monte Ossa Parecer verruga Vai Rosifera Meu rugido será igual ao teu A rainha Isto é loucura completa E o acesso vai dominá-lo assim Por algum tempo Depois Manso como uma pomba Quando ver nascer os filhos dourados O silêncio me envolverá Acabrunhado Hamlet Ouve, cavaleiro Por que razão me trata desse modo? Eu sempre o estimei Mas não importa Mesmo que Hércules use toda sua energia O gato me hará E o cão terá seu dia Istai O rei Eu te peço Bom Horácio Toma conta dele Sai Horácio Para lá eras Fortalece a tua paciência Com nossa conversa de ontem à noite Vamos dar continuidade à nossa decisão Boa Gertrudes Manda vigiar o teu filho Esta tumba terá um monumento duradouro Em breve chegará a nossa hora de paz Se agirmos até lá com paciência audaz E sai Cena 2 Sala no castelo Entram Hamlet e Horácio Hamlet E quanto a isso basta? Vejamos então o resto Recorda-te de todos os detalhes? Horácio Como não recordar, senhor? Hamlet Amigo Em meu coração havia uma espécie de luta Que me impedia de dormir Me sentia pior do que os amotinados presos nos porões Fui impulsivo Mas louvada seja a impulsividade Pois a imprudência às vezes nos ajuda Onde fracassam as nossas tramas Muito planejadas Isso nos deveria ensinar que há uma divindade Dando a forma final aos nossos mais toscos projetos? Horácio Nada mais certo Hamlet Subindo de minha cabine Uma manta enrolada nos meus ombros Tateando no escuro Encontrei o que queria Botei as mãos no pacote desejado E voltei finalmente ao meu beliche Nesse golpe de audácia Meu dedo dominando meus escrúpulos Violei o selo do despacho soleno E encontrei aí, Horácio Oh, a canalice real Uma ordem precisa Alicerçada em muitas e variadas espécies de razões Concernentes à segurança do rei da Dinamarca E também da Inglaterra Falando dos horrores e fantasmas Que surgiriam se eu continuasse vivo De modo que a primeira leitura e sem perda de tempo Não Nenhuma Nem mesmo a de afiar o machado Deviam me cortar a cabeça Horácio Será possível? Hamlet Aqui está o despacho Leia depois Com mais calma Queres ouvir Como eu procedi? Horácio Eu lhe suplico Hamlet Estando assim preso na rede De velha carias E antes que eu pudesse enviar um prólogo Ao meu cérebro Esse já tinha iniciado o drama Eu me sentei Inventei uma mensagem Escrevia com letra gorilada Como qualquer de nossos estadistas Eu antigamente considerava uma baixeza Escrever com letra caprichada E me esforcei o que pude Para esquecer essa arte subalterna Mas nesse momento, amigo Ela me prestou um serviço inestimado Queres saber agora? O pior da mensagem? Horácio Claro, meu bom senhor Hamlet O rei da Dinamarca faz um apelo premente Já que o rei da Inglaterra é seu fiel tributário Já que o amor entre os dois deve florir Como as palmas Já que a paz deve sempre trazer Sua coroa dourada Servindo de união Entre as duas amizades E muitos outros Já que és da maior importância Para que Viste conhecido o conteúdo da carta Sem qualquer outra deliberação Grande ou pequena Seja dada morte aos portadores Não se lhes concedendo nem tempo Para a confissão Horácio E como selou o escrito? Hamlet Ah, até nisso o céu me foi propício Eu tinha na bolsa o sinete de meu pai Cópia fiel do selo da Dinamarca Dobrei a folha Como estava a outra Assineia Timbreia Coloquei-a no lugar da verdadeira Como as fadas trocam uma criança No dia seguinte Aconteceu a abordagem Tudo O que vem depois Já é De teu conhecimento Horácio Então Wildestead E Rosencrantz Se foram Hamlet Ora homem Os dois cortejaram Tudo Pelo cargo Não pensam na minha consciência? Sua destruição Procede do próprio intrometimento? É perigoso Para os inferiores Se meterem Entre o passo E a estocada Das pontas furiosas De inimigos potentes Horácio Céus Que rei é esse? Hamlet Pois é Não achas que é meu dever agora Com esse que matou o meu rei E prostituiu minha mãe Que se interpôs Entre a eleição ao trono E as minhas esperanças Que lançou o anzal da infâmia Para pescar minha própria vida Não é meu dever De consciência Abatê-lo Com suas próprias armas? E não seria criminoso Deixar Que essa pústula Da natureza Continuasse a disseminar Sua virulência? Horácio Mas logo Ele vai receber notícias Da Inglaterra Contando o que aconteceu Por lá Hamlet E não demora Mas o intervalo É meu A vida de um homem É só o tempo De se contar um Mas estou muito triste Horácio Por ter me excedido Com Laertes Pois na imagem Da minha causa Vejo reflexo Da dele Vou cortejar Sua amizade Porém Com franqueza Sua ostentação De dor Me deixou Numa fúria Incontrolável Horácio Atenção Quem vem lá? Entra Osric Osric Minhas boas-vindas A vossa senhoria Por ter retornado A Dinamarca Hamlet Le agradeço Humildemente Senhor A parte A Horácio Conhece Esse pernilongo Horácio A parte A Hamlet Não Meu senhor Hamlet A parte A Horácio Então Estás em estado De graça Conhecê-lo É um pecado Ele tem muita terra É fértil E quando um animal É senhor De animais Acaba tendo A manjedoura Na mesa do rei É uma Cacatua Mas como eu disse Possui vastas áreas De bosta Osric Doce senhor Se vossa graça Pudesse dispor De algum vagar Eu lhe transmitiria Uma coisa emanada De sua majestade Hamlet Eu a receberei Senhor Com toda Disponência E pode colocar O cobre-crânio Onde é devido Na cabeça Osric Agradeço A vossa senhoria Mas faz tanto calor Hamlet Não Pode crer Faz muito frio Venta do norte Osric Só agora percebo A coisa é a seguinte Eu lhe suplico Não se esqueça A cena para que ele põe o Shagam Osric Não Meu bom senhor Lhe asseguro Lhe asseguro que assim Estou mais à vontade Senhor Aqui na corte Recentemente chegado Está Laertes Creia-me Pode crer Um absoluto Cavalheiro Cheio das mais Excelentes Distinções De trato Amabilíssimo E aparência Nobre Na verdade Falar de seus méritos É falar Do Atlas E do calendário Da Fidalga Pois todos Encontram nele O compêndio Do comportamento Que um cavaleiro Deve seguir Hamlet Senhor O definimento Dele Não sofreu Perdição Na sua boca Embora eu saiba Que dividi-lo Inventarialmente Tontearia A aritmética Da memória E seria apenas Desviarmos Da rota Um barco Tão veloz Mas concordo Na veracidade Do seu Panegírico É uma alma Muito bem dotada Como essência De tão Peregrina Raridade Que Para dizer A verdade Afinal Só encontra Semelhante No seu próprio Espelho E só pode Segui-lo A sua sombra Ninguém mais Os Rick Vossa senhoria Fala dele Com infalibilidade Hamlet E o correlacionamento Senhor Por que Enrolhar o cavaleiro Nesse mau hálito verbal Os Rick Perdão Horácio Ora senhor Não entende A própria língua Numa outra língua Vamos senhor Só um pequeno Esforço Hamlet Em que implica Ter evocado Tal donzel Os Rick Laertes Horácio A parte A Hamlet Sua bolsa De metáforas Esvaziou Já gastou Todas as palavras De ouro Hamlet Ele mesmo Senhor Os Rick Sabemos bem Que o senhor Não é ignorante Hamlet Ainda bem Se fosse o contrário Eu me sentiria Envergonhado Os Rick Que o senhor Não é ignorante Da excelência De Laertes Hamlet Não conheço Bem sua excelência Os Rick A excelência De Laertes O renome De que goza Seu mérito Incomparável No manejo De arma branca Hamlet Qual é a arma dele Os Rick A daga E florete Hamlet Já E temos duas Mas está bem Os Rick O rei Meu senhor Apostou com ele Seis cavalos Bérberes Contra os quais Laertes exigiu Me disseram Seis floretes E seis punhais Franceses Com todos Os seus acessórios Cintos Alças Boudriés Enfim Tudo Três desses Boudriés São peças refinadas Combinando divinamente Com os punhos Uma concepção luxuriosa Hamlet O que é que Vossa senhoria Chama de Boudriés Horácio A parte A Hamlet Sabia que o senhor Teria que recorrer As notas marginais Antes dele terminar Os Rick Boudriés Senhor São os suportes Hamlet A frase seria Mais suportável Se levássemos Bandeiras A tiracolo Mas enquanto isso Vamos chamar de Talabartes Relembrando Seis cavalos Bérberes Contra seis Espadas francesas Seus acessórios E três Talabartes De concepção Luxuriosa Essa A aposta Francesa Contra a Dinamarquesa E com que Fito Se exigiu Tudo isso Como dizes Os Rick O rei Senhor Apostou Apostou que Numa dúzia De passes Entre o senhor E Laertes Este não levará Vantagem de mais Do que três Toques Laertes Impôs Como condição Que os assaltos Então sejam Doze E não nove E a disputa Será imediata Assim que Vossa senhoria Nos consignar Sua resposta Hamred Senhor Vou passear Um pouco Nesta sala Se assim Agradar A sua majestade Esse é o momento De descanso Do meu dia Mandem trazer Os floretes Caso o cavaleiro Concordar E o rei Permanecer Em seu propósito Eu vencerei Por ele Se puder Se não puder Ganharei Apenas a vergonha E as estocadas A mais Os Rick Devo levar A resposta Nesses termos Hamred Esse é o sentido Senhor Mas pode usar Os floreios E meneios Que eles são naturais Os Rick Aceite Vossa senhoria Os meus serviços Hamred Aceito Aceito Sai Os Rick Faz bem Oferecer Ele próprio Seus serviços Nenhuma outra língua O faria tão bem Horácio Uma ave Inexperiente Quer voar Ainda na casca Do ovo Hamred Já cumprimentava A teta Antes de mamar Como tantos outros Da mesma ninhada Que nossos tempos Frívolos Estimulam Só conseguiu Pegar o tom Da moda E o lado Superficial Das relações Uma espécie De espuma Que flutua Sobre as opiniões Mais sérias E amadurecidas Não resistem Ao menor Sopro De prova Estouram Entra um Fidal O Fidal Meu senhor Sua majestade Mandou Cumprimentá-lo Através do jovem Os Rick O qual De volta Lhe comunicou Que o senhor O espera Nesta sala Sua majestade Deseja saber Se o senhor Continua no propósito De se bater Com Laertes Ou se deseja Esperar mais Algum tempo Hamred Estou firme Em meu propósito Que se ajusta A vontade do rei Se ele está Preparado Eu estou pronto Agora Ou a qualquer momento Desde Que me sinta Tão apto Quanto agora O Fidal O rei E a rainha Descem Com toda a corte Hamred Em boa hora Fidal A rainha Deseja que Antes de começar O assalto O senhor Dê um acolhimento Amável A Laertes Hamred Eis aí Um bom conselho Sai o Fidal Horácio Vai perder Essa aposta Meu senhor Hamred Não creio Desde que ele Foi para a França Tenho me exercitado Sem cessar Eu vencerei Com as estocadas De vontade Você nem imagina Na angústia Que tenho aqui No coração Mas não importa Horácio Como não Meu bom senhor Hamred Não passa De tolice Só uma espécie De pressentimento Desses que Que perturbam As mulheres Orácio Se há alguma apreensão Em seu espírito Obedeça Providenciarei Para que não venham Dizendo que o senhor Não está preparado Hamred Em absoluto Desafio Os augurios Existe uma Previdência Especial Até na queda De um pássaro Se é agora Não vai ser depois Se não for depois Será agora Se não for agora Será a qualquer hora Estar preparado É tudo Se ninguém É dono de nada Do que deixa Quem importa A hora de deixá-lo Seja lá o que for Entram O rei A rainha Laertes Fidaules Osric E servidores Com floretes E luvas De esgrima Uma mesa E frascos De vinho O rei Vem Hamlet Vem e aperta a mão Que a minha mão Te estende O rei põe a mão De Laertes Na de Hamlet Hamlet Dá-me teu perdão Senhor Eu te ofendi Mas me perdoarás Como um cavalheiro Os presentes sabem Que tu mesmo Deves ter ouvido Que eu fui atacado Por cruel insânia O que eu fiz Que tenha agredido Tua natureza Teu temperamento Honra Ou consciência Proclamo aqui Que é a loucura Foi Hamlet Quem ofendeu Laertes Hamlet Jamais Se Hamlet Foi posto Fora de si E como Hamlet Fora de si Ofendeu A Laertes Não é Hamlet Quem ofende E Hamlet O nega Quem ofende Então Só loucura E se é assim Hamlet Está na parte Ofendida A loucura Também É sua inimiga Senhor Não aceito E não aceito reconciliação Até que conselheiros Mais velhos Sábios Na matéria Me deem julgamento Do meu nome No entanto Recebo como afeto O afeto Que oferece E prometo Respeitá-lo Hamlet Aceito isso Com ânimo Sincero E jogarei Lealmente A aposta Fraternal Os florentes Senhores Vamos lá Laertes Vamos Um aqui Para mim Hamlet Serei o floreado Do teu hábil Florente Laertes Como uma estrela Numa noite negra A tua perícia Brilhará Mais visível Que nunca Refletida Na minha incompetência Laertes Tu zombas de mim Hamlet Por esta Mão Te juro O rei Entrega Os floretes Jovem Gostwick Primo Hamlet Conheces A aposta Hamlet Muito bem Senhor Vossa majestade Protege A parte mais fraca O rei Não temo Por isso Já vi ambos Lutando Mas ele Progrediu Daí tua vantagem Laertes Experimenta o florete Este é muito pesado Dá um outro Hamlet Experimenta o florete Este me serve São todos Do mesmo Cumprimento Osric Sim Bom senhor Preparem-se O rei Coloquem os jarros De vinho Nesta mesa Se Hamlet Der o primeiro Ou o segundo Toque Ou devolver O terceiro Assalto Que os canhões Disparem De todas As ameias O rei Beberá Ao fôlego De Hamlet Jogando na taça Uma pérola Única Mais preciosa Do que as que Quatro reis Sucessivos Usaram Na coroa Deste reino Deem-me as taças Deem-me as taças Que o tambor Fale as trombetas As trombetas Aos canhoneiros Os canhões Aos céus O céu A terra O rei O rei está brindando A Hamlet Trompa Vamos Comecem E vós Juízes Olhos atentos Hamlet Em guarda senhor Laertes Em guarda Meu senhor E luta Hamlet Um Laertes Não Hamlet Julgamento Osric Um toque Um toque bem visível Laertes Muito bem De novo O rei Um momento Dê-me embebida Hamlet Esta pérola é tua Envenena a taça A tua saúde Soam trombetas Tiros de canhão Fora de cena Dê-me esta taça Hamlet Hamlet Mais um assalto Antes Deixa a taça aí Em guarda E luta Toquei outra vez Que diz agora Laertes Tocou Tocou Eu reconheço O rei Nosso filho vai ganhar A rainha Está suando E sem fôlego Aqui Hamlet Toma meu lenço Enxuga a testa A rainha brinda A tua fortuna Hamlet E ela pega A taça envenenada Hamlet Gentil senhora O rei Gertrudes Não beba A rainha Vou beber meu senhor Rogo que me perdoe E bebe O rei A parte A taça envenenada Tarde demais A rainha oferece a taça A Hamlet Hamlet Não Ainda não senhora Bebo daqui a pouco A rainha Deixa eu enxugar o teu rosto Laertes A parte Vou acertá-lo agora Meu senhor O rei O rei Não acredito Laertes A parte E contudo Faço isso Quase contra minha consciência Hamlet Enguarda Para o terceiro assalto Laertes Tu estás brincando Eu te peço Ataca com a maior violência Receio que estejas querendo me fazer de bolo Laertes Achas isso? Enguarda então E lutam Osric Nada De nenhum dos dois Laertes Toma essa agora Laertes fere Hamlet Então Na violência As armas saltam E são trocadas Hamlet Fere Laertes O rei Separem-nos Estão furiosos Hamlet Não, não Continua Ataca A rainha cai Osric Socorram a rainha A rainha Horácio Os dois estão sangrando A Hamlet Como está meu senhor? Osric Como está Laertes? Laertes Preso Como um engodo Em minha própria armadilha Osric Morto Com justiça Por minha própria Traição Hamlet Como está a rainha? O rei Desmaiou Quando os viu ensanguentados A rainha Não, não A bebida A bebida Oh querido Hamlet A bebida A bebida Fui envenenada Hamlet Oh infâmia Olha, eis-me caído Para não me erguer jamais Tua mãe foi envenenada Não posso mais O rei O rei é o culpado Hamlet A ponta Envenenada também Então, um veneno? Termina a tua obra E fere o rei E fere o rei Traição, traição O rei Ai, defenda-me Ainda, amigos Estou apenas ferido Ramo Toma, rei maldito Assassino Incestuoso dinamarquês Acaba essa poção Engole tua pérola Engole tua pérola Segue minha mãe O rei morre Laertes Teve o que merecia O veneno que ele próprio preparou Troca o teu perdão Com o meu Nobre Ramo Que minha morte E a de meu pai Não pesem em ti Nem a tua Em mim E morre Ramo O céu te absolva Vai Eu te sigo Eu estou morto Horácio Pobre rainha Adeus A todos Todos vocês Que estão pálidos E trêmulos Diante deste drama Que são apenas comparsas Ou espectadores Mudos desta cena Se me sobrasse tempo Mas a morte Essa justiceira cruel É inexorável Nos seus prazos Oh, eu poderia lhes contar Mas que assim seja Eu estou morto Horácio Você vive Explica a mim E a minha causa fielmente Aqueles que duvide Horácio Não esperes por isso Não sou um dinamarquês Sou mais um romano Antigo Ainda tem um pouco De bebida Levanta a taça Hamler Se você é um homem Me dá essa taça Larga pelos céus Deixa comigo Oh, Deus Horácio Que nome execrado Viverá depois de mim Se as coisas Ficarem assim Ignoradas Se jamais me tiveste Em teu coração Renuncia ainda Um tempo A bem-aventurança E mantei teu sopro de vida Neste mundo de dor Pra contar minha história E marcha ao longe Disparos Fora de cena O que são esses barulhos Guerreiros Osric O jovem Fortinbras Chegou o vitorioso Da Polônia E mandou dar essa salva Marcial Aos embaixadores Da Inglaterra Hamler Oh, eu morro Horácio O poderoso veneno Domina o meu espírito Não vou viver Para ouvir notícias Da Inglaterra Mas profetizo Que a eleição Recairá em Fortinbras Ele tem O meu voto Agonizante Diz-lhe isso E fala De todas as ocorrências Maiores e menores Que me impulsionaram O resto é silêncio E morre Horácio Assim estoura Um nobre coração Boa noite Amado príncipe Revoadas de anjos Cantando Te acompanha Ao teu repouso E marcha Fora de cena Por que se aproximam Esses tambores Entram Fortinbras O embaixador Da Inglaterra Tambores Bandeiras E servidores Fortinbras Onde é o espetáculo Horácio O que é que esperavas ver Se é um quadro De horror E infelicidade Não procures mais Fortinbras Este monte de cadáveres É um grito De extermínio Oh morte orgulhosa Que festa se prepara Em teu guanto sinistro Para que tenhas derrubado Tantos príncipes Num só golpe sangrento Primeiro embaixador A cena é sombria Nossas mensagens da Inglaterra Chegam tarde demais Os ouvidos que deviam nos ouvir estão insensíveis Não saberão que suas ordens foram executadas Não saberão que Rosencrantz e Guildenstern estão mortos De quem receberemos nossos agradecimentos? Horácio Não de sua boca Se ainda tivesse a capacidade viva do agradecimento Jamais deu ordem para que fossem mortos Mas como chegaram aqui Logo após essa luta sangrenta Um das guerras polonesas O outro da Inglaterra Ordenem que esses corpos sejam colocados à vista do povo Numa essa bem alta E deixem que eu relate ao mundo Que ainda não o sabe Como essas coisas se passaram Me ouvirão falar de atos carnais Sanguinolentos E contra a natureza Julgamentos fortuitos Assassinatos casuais Mortes instigadas por perfídias e maquinações E como epílogo Maquinações confundidas Caindo na cabeça de seus inventores O meu relato trará a verdade inteira Forte em braço Nós apressamos em te ouvir Convocaremos os mais novos para essa audiência Quanto a mim É com pesar que abraça a minha fortuna Tenho neste reino alguns direitos jamais esquecidos Que a ocasião propícia Me obriga a reivindicar Horácio Disso eu também terei motivo de falar Em nome de alguém Cuja voz poderosa Arrastará outras consigo Mas que tudo se faça bem depressa Enquanto os ânimos ainda estão perplexos E antes que novas desgraças aconteçam Por enganos e intrigas Forte em braço Que quatro capitães carregam Hamlet Como soldado para um cada falso É evidente que se houvesse reinado Seria um grande rei Que a música marcial e os ritos guerreiros Falem alto por ele Na sua partida Levai os corpos Então é isso pessoal Chegamos ao fim de mais um livro Quero agradecer a todos Pelo prestígio que estão dando o meu canal Para aqueles que estão chegando agora Peço se assim o desejarem Obviamente Que curtam e se inscrevam E até o próximo audiolivro Um abraço a todos Fiquem com Deus Obrigado